Esse meio nunca chegou. Eu acho que isso diz alguma coisa a respeito do evento. De fato, por que os líderes, que mais líderes do Brasil, escolheram estar aqui com a gente? Eu acho que é porque eles acreditam na gente. Eles acreditam no potencial que uma conferência reunindo 300 jovens de mais de 70 universidades de 5 países possa ter futuro do nosso país. Quando eu falava para os meus pais sobre esse sonho, às vezes eles me perguntavam Mas, Vitor, o que você pode fazer em dois dias? Realmente seria uma ingenuidade achar que a gente pode mudar o Brasil em dois dias. Mas não é uma ingenuidade pensar que o que vai nascer nessa conferência tem esse potencial. Há dois anos, por exemplo, na primeira Brasileira, que nasceu a Brasileira. O começo era só uma ideia, um tópico no pot-break, nos almoços. Começamos do zero. Depois de muito trabalho, chegamos aqui. A maior conferência já realizada por alunos brasileiros no interior. Há dois anos atrás, éramos 50 pessoas. Hoje somos 300. A gente não pode subestimar o poder das ideias. A gente não pode subestimar o poder de reunir alguns dos brasileiros mais talentosos do mundo pessoal. Então, não subestime a conversa que você vai ter com a pessoa do seu lado. Dela pode sair sua melhor ideia, seu emprego ou um novo projeto. E é por isso que os palestrantes poderiam estar aqui conosco. Eles acreditam no poder das nossas ideias. E eu acho que a gente deveria acreditar também. Muito obrigado. Bom dia. Meu nome é Eduardo Urbini. Sou diretor executivo da Brasileira 2016. Em nome do time organizador da Brasa, lhe dou as boas-vindas à Universidade de Chicago. Há dois anos e meio, eu entrei em um avião com duas mãos e inúmeras dúvidas de um só sonho. Aprender com os melhores do mundo. Eu queria viver no meio de gente que me questionasse, gente que me inspirasse, gente que me mostrasse como transformar o Brasil que eu deixei no país que ele poderia ser. Hoje, posso dizer que alcancei meu sonho. Me frente a 300 dessas pessoas. 300 alunos e alunas que vieram de todos os cantos dos Estados Unidos para discutir uma paixão e um sonho comum. O Brasil. Não são só futuros engenheiros, economistas, escritores, físicos ou cineastas. São 300 futuros líderes do país. Foi Eleanor Roosevelt que disse que o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza do sonho. E acho que falo por todos na sala quando digo que acreditamos muito, que nosso sonho é forte, é belo, é empávio do colosso, que é a pátria amada do Brasil. Em algum momento, ao longo da conferência, vocês vão reparar numa coisa. Talvez seja ouvindo alguns dos nossos palestrantes, que juntos reúnem mais de 400 anos de vida profissional e experiência em seus hábitos. Talvez seja durante os coffee breaks, conhecendo e conversando com os próximos líderes do país. Ou talvez seja só no final, ao ver o que a garra, a ambição e a vontade desses 300 alunos pode fazer. Mas vai dar para ver que se você quer mudar o Brasil, seu lugar é aqui. Agora, deixo vocês com o nosso mestre de conferências, Raquel Craimbo. Bem-vindos ao Brasil, que é uma ótima conferência a todos. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos aqui. É um prazer estar aqui com vocês, já diante de tantos jovens, jovens de mais de setembro da universidade, é isso? Gente, até fora dos Estados Unidos, tem gente aqui do Reino Unido, é isso? É, cadê? Vamos ver. Ê, da França? É? Ê, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês, especialmente nesse momento, né, que o Brasil está com um momento delicado, um momento muito importante. Com tantos jovens aqui, como vocês viram, têm vontade de mudar o Brasil e que poderão um dia estar aí ocupando posições para tomar decisões importantes para talvez aí melhorar os países, eu espero até, né, e também, quem sabe, mudar o rumo da nossa história. Nos próximos dois anos, então, eu espero que vocês tenham muitas discussões importantes, muita gente que eu vejo aqui na primeira fila, com grandes nomes, discussões sobre desafios que o Brasil está enfrentando, com grandes nomes aqui da cena política, da cena econômica, da cena judiciária também, e de saúde, ciência e tecnologia. Então, espero que vocês tenham também com esses próximos dois dias. Eu vou fazer um resumido que a gente vai ter hoje. A gente vai começar a programação com a palestra da nossa arquitriã, da professora Angela Olinto, ela é a chefe do Departamento de Astrofísica aqui da Universidade de Chicago. Logo depois vem o bate-papo com o Matheus Bandeira, professor Falcone, que eles vão falar sobre, vão dar um exemplo para a gente, né, do que é uma carreira de sucesso. Depois, em seguida, vem o João Dionísio Amoedo, ele vai discutir com a gente, ensinar o político brasileiro, e também vai falar com a gente um pouquinho sobre a criação do Partido Novo. Depois, a gente tem a apresentação institucional da Brasa, que, como vocês viram, eles falaram um pouco já, é organizadora aqui dessa conferência, que foi fundada há dois anos e já é a maior associação de estudantes brasileiros fora do Brasil, aqui no exterior. E eu vou falar, olha, de boca cheia. Fiquei impressionada com o trabalho dessa molecada. Eles têm mostrado muito profissionalismo, muita dedicação, muita vontade. Então, vai ser interessante também ver o que eles têm para falar. Depois disso, por último, para fechar o dia, uma palestra que eu imagino que muita gente aqui está esperando, juiz Sérgio Moro, que, como todos nós sabemos, é um dos nomes mais citados hoje no Brasil, não só pela imprensa, mas na casa de qualquer brasileiro, até aqui no exterior, nos Estados Unidos, em outros países. E, claro, como é esperado, juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, vai falar sobre corrupção no nosso Brasil, um tema que todos nós sabemos, é o que mais, acho que mais interessa a todos nós nesse momento. Cada palestra vai ter duração de uma hora, por cerca de 15 minutos, para perguntas e respostas. As perguntas podem ser mandadas durante todo o evento, inclusive durante as palestras, elas devem ser mandadas em grupo, do Facebook, da Brazuski 2016. Agora, a parte mais chatinha, a organização aqui da Brazuski pede que todas as pessoas evitem sair aqui da sala durante as palestras, em respeito aos nossos palestrantes, aos nossos convidados, e também para não atrapalhar o mandamento do evento. Então, agora eu vou chamar aqui a nossa primeira palestrante, a professora Ângela Olinto, ela recebeu o PH dela em Física pelo MIT, foi a primeira mulher professora aqui do Departamento de Astronomia e de Ação Física da Universidade de Chicago. Hoje ela é chefe desse departamento e a pesquisa dela é focada, eu vou ter que ler aqui, porque isso tudo é grego para mim, professora, mas a pesquisa dela é focada na estrutura de estrelas de nêutrons, teoria inflacionária, natureza da matéria negra e a origem das partículas cósmicas de maior energia. Ela, é tudo grego para mim, como uma jornalista, mas ela disse que para ela ela se interessou por esse tema, porque ela tentou entender a mente humana, o ser humano, mas para ela o universo é muito mais fácil. Vamos ver, vamos ver se você convém, professora. Bem-vinda. Obrigada. Agora sim. Muito obrigada. Maravilha. Nossa, a gente está arrepiado. Eu estava arrepiada aqui antes de olhar toda essa turma chegando. Realmente um grande prazer. Vamos fazer outra coisa. Eu tenho o primeiro slide, por favor. Ah, eu que faço tudo. Obrigada. Obrigada, Tomás. Desculpe. Você disse para eu usar esse negócio aqui. Eu vou botar uma lágrima, porque eu tenho a tendência a falar muito. E eu sei que tem muito mais coisa interessante para vocês ouvirem também. Então, vamos botar aqui. Eu tenho certeza que eu não vou tentar fazer mais do que eu deveria. Porque a gente está começando um pouquinho diferente. Então, vocês já ouviram que o meu nome é Ângela. Eu sou Ângela Villela Lindo. No Brasil, o nome inteiro é usado mais do que aqui. E eu vi que tem gente que é ligada ao Itaú. Então, eu vou conhecer alguns outros Villelas. E você não sabe mais sobre a minha vida daqui a pouco. Primeiro, eu queria só dizer que realmente é um grande prazer estar aqui. Eu estou arrepiada. É literalmente. É uma irmã de boa. Eu vi, eu vi, eu vi, amarelo. Ok, it's ok. Você me exprimiu, eu me exprimi, eu não me exprimi. Eu não vou interessar. E quero também dizer que como é um local aqui de Chicago, muito bem-vinda a essa cidade. Essa cidade é muito legal. Se você não gosta da temperatura lá fora, você espera cinco minutos de novo de novo. Tem neve, chuva, sol, tudo no mesmo dia. É uma cidade muito charmosa, tem uma arquitetura super renomada no mundo todo, uma arquitetura histórica, um clima intervisível, como eu falei. Muita arte, muita música, muita discussão intelectual, principalmente aqui nesse campo. Nesse evento, vamos discutir várias coisas muito interessantes sobre o nosso futuro no país, coisas atuais que são importantes para todo mundo. Mas eu gostaria de tomar esse início, esse espaço que estão me dando, para fazer vocês viajarem comigo um pouco fora da teleplaneta. Então, o Brasil vai ser parte da minha história, mas o que eu quero realmente falar é sobre o universo, que é bem mais fácil de entender do que o Brasil. Isso, sinceramente, está difícil de seguir as notícias. Bom, e eu também espero que dentro dessa turma toda tenha o sonho de entender o universo, de entender o que está lá fora, porque não só é um universo muito especial, muito cheio de coisas lindas e coisas que a gente fica surpreso, que nos impressionam e nos surpreendem diariamente, mas também que a gente tem sempre notícias novas, que a gente está aprendendo muito. desde que eu comecei a estudar isso, já mudou tanto a nossa visão do universo. Deixa eu começar com uma imagem, assim, para lembrar do que se trata. Então, se vocês, eu espero que a maioria aqui tenha tido chance, porque na cidade de São Paulo, vocês não vão ter conseguido, vocês tenham saído da cidade de São Paulo, ou da cidade do Rio, ou de qualquer cidade, e visto o céu de uma região longe de cidades, uma imagem como essa. Essa imagem, eu gosto muito, então, é uma imagem que mostra não só as montanhas, como também um cometa, que é algo que o pessoal, no século XVII, XVIII, adorava seguir, mas que, hoje em dia, a gente sabe que o cometa é uma coisa que está acontecendo aqui no Sistema Solar, é uma coisa que é do nosso bairro, digamos assim, do universo. Então, o mais interessante para a gente são outras coisas nessa imagem, a nossa galáxia, que está aqui, essa Via Láctea linda, e tem duas nuvezinhas, que são as nuvens de Magalhães, que são outras galáxias, que são galáxias anais, que estão pertinho aqui da nossa Via Láctea. Então, essa imagem já mostra várias escalas no universo. Se você pensar o cometa abaixo do Sistema Solar, então, o Sistema Solar seria mais ou menos um centímetro, e a Via Láctea seria toda a cidade da Grande Chicago. Então, nessa imagem já tem escalas muito diferentes. E, obviamente, com olhares muito mais sofisticados, hoje em dia a gente pode vir muito mais longe do que essa imagem nos dá. Eu queria mostrar, porque o meu tema realmente tem a ver com a astrofísica, obviamente, que é o que eu entendo, mas também como que essa iniciativa internacional de entender o universo é muito importante, que não é só um país que consegue fazer, que todo mundo está trabalhando junto para ter essas grandes revoluções no entendimento do universo. Então, aqui, por exemplo, só para dar um exemplo internacional, nós estamos nos Estados Unidos, em uma sala cheia de brasileiros, vendo uma imagem de um polonês que tirou no Chile. Então, só para dar uma noção do que a nossa tecnologia hoje nos habilita. Eu nunca encontrei esse rapaz, mas ele realmente adora as fotos que ele tira, e eu acho que essa foto é muito inspiradora. Bom, obviamente, uma foto como essa, para os nossos ancestrais, seria uma forma... Bom, o ser humano já há milênios tem perguntado por quê. Por que tem essa estrutura no céu? Por que o céu tem todas essas coisas que não mudam? Porque as estrelas não saem do lugar, o sol e os planetas saem do lugar e outras coisas não mudam. E isso tudo, então, gerou mitos, religiões, superstições, coisas muito bonitas, histórias maravilhosas. E é hoje uma coisa que a gente pode também ficar maravilhado, não só pela beleza da natureza, mas também pela capacidade do ser humano, das pessoas nessa sala, nessa cidade, nesse planeta, de entenderem tanto. A gente entende tanto sobre o universo, que eu vivo com esse personagem. Bom, então, vamos começar essa nossa viagem um pouquinho, que eu já mencionei das duas escalas aqui. e eu quero falar sobre como a gente olha o universo. Para isso, eu quero voltar o tempo um pouquinho e lembrar que a gente começou a olhar o universo da forma que a gente vê hoje com o Galileu. Então, o Galileu foi o primeiro a votar o que foi inventado para questões marítimas e apontar o telescópio para o céu. E foi ele, então, que mostrou que a gente podia trazer o céu muito mais próximo como instrumentos. Hoje em dia, a gente tem instrumentos mais sofisticados, por exemplo, como os telescópios de Magalhães, que estão no Chile. A Universidade de Chicago é parceira de outras universidades e o Brasil também é parte disso. E algo que a gente põe no espaço, o Hubble Space Telescope, da NASA, que o próximo a subir vai ser o James Webb Telescope, que vai subir em 2018. E já estamos construindo o WFIRS, que é o próximo. Então, temos sempre esses telescópios cada vez mais sofisticados no espaço também. E com esse tipo de habilidade, de telescópios no solo e no espaço, a gente aprendeu muito sobre o Universo. Aqui, deixa eu mostrar para vocês o próximo, que é um telescópio que acabou de começar a ser construído e um dos lugares melhores para se observar. Tem três lugares que são muito bons para se observar o Universo no planeta. O melhor mesmo é no espaço, mas se você não tem bilhões de dólares, você vai para uma montanha alta. E uma delas é no Chile. Então, parte do Atacama, aquela região, tem vários, tem os melhores telescópios do mundo, os europeus têm o centro europeu. E tem um plano, um projeto de lei, eu imagino que seja o nome certo, esperando a assinatura da presidenta para que seja sancionado a entrada do Brasil no European Southern Observatory, no Observatório do Sul do Rio. E esse seria, então, uma parceria com os europeus e que tem outros países que são parceiros, inclusive os americanos que trabalham com os europeus, mas é uma estrutura muito grande que os europeus desenvolveram no Chile. E os americanos têm um mais free market approach, que é, temos dois tipos de iniciativas lá, um é pelo governo americano, que está fazendo o LSST, e tem um que é privado, que é o que nós temos participado e o Brasil também é terapétrico. E esse começou a ser construído há alguns meses atrás e vai ter 25 metros. Quer dizer, vai ser o maior telescópio quando ele for terminado e a gente vai conseguir, com um telescópio desse tamanho, ver as primeiras galáxias sendo formadas, a gente não conseguiu fazer imagens nítidas desse tipo de formação de galáxias. E a outra coisa que virou muito popular na minha área é procurar planetas feitos à Terra, perto de, perto, relativamente, dentro da nossa galáxia, de estrelas próximas à nossa. Então, isso é uma outra das metas desse tipo de desenvolvimento. Então, estamos realmente animados para chegar em 2021 e começar a usar esse grande telescópio. Então, você imagina que tem uma pessoa, tamanho de uma pessoa, isso tem 25 metros, é um caminhão para vocês terem uma ideia. Isso tudo tem que girar super rápido, super precisamente, apontar em frações de arcsacanes. Então, é uma coisa realmente espetacular em termos tecnológicos. Então, isso é optar em horizonte em termos óticos. Mas o que eu queria realmente falar um pouco sobre o que eu faço, o que eu faço, que a gente descobriu muito nesses últimos anos, é que a visão é muito importante, que a gente usa nesses telescópios óticos, na região de luz ótica, mas tem muito mais sons no universo do que os sons óticos. Então, para isso, eu vou trazer minha família para me ajudar aqui. Primeiro, eu vou trazer meu marido, que é esse aqui. Quando a gente casou, só tinha alface como o quê? Porque foi meio improvisado. E ele é o Sérgio Assati, que toca com o irmão Odaíra Assati, eles são considerados do violão clássico mais espetacular do mundo. Eu sou a fã número um, mas dizem os outros que também é verdade. E eles vão tocar aqui semana que vem, se vocês passarem mais da semana em Chicago, vai ter um concerto deles com a Clarice. E eu queria realmente trazer a Clarice, porque a Clarice vai me ajudar a explicar o que eu faço. Então, em vez de fazer muitas equações aqui na tela, vamos falar do piano, porque o piano tem uma noção, me dá uma noção muito legal aqui para explicar o que eu estou fazendo. Então, o piano, ele tem sete a oito oitavas, e você tem aqui no centro o que a gente fala, o ser, o analógio e tal. Eu vou colocar como analogia o espectro óptico. O espectro óptico, a quantidade de luz que a gente consegue ver com o nosso olho, é basicamente o que você vê no prisma aqui. e para quem tem a minha idade, vai lembrar do Pink Floyd, que tinha, The Dark Side of the Moon, tinha isso na capa. Então, o prisma, aqui está as frequências de luz óticas que o olho humano consegue ver. O ouvido humano consegue ouvir muito mais. Então, o alcance do ouvido humano é várias ordens de grandeza maior do que a visão. E o que eu vou fazer agora é uma analogia, dizer, a luz visível está nessa oitava aqui no meio. E agora a gente vai usar, em vez de notas musicais, frequências ligadas a observações com telescópios e vamos andar para notas baixas e notas altas. Então, se eu colocar tudo o que a gente usa para entender o universo com ondas eletromagnéticas, elas variam do rádio, que está lá, com tamanho de metros e cem metros, a... essa vai que não dá para ver muito bem, mas até a distâncias que são relativas ao núcleo. Então, do núcleo ao estádio de futebol, a gente consegue ver o universo, observar o universo com todas essas notas diferentes. Deu para entender aqui a analogia? Então, a gente tem um piano, então imagina que você vai para notas cada vez mais graves. Obviamente, o ouvido do ser humano vai acompanhar todas as ordens de grandeza, mas é mais a pena disso. Então, são seis pianos e um quarto que a gente consegue usar para observar o universo lá fora. E, dependendo da nota que você tenta usar, a frequência que você fizer a imagem do universo, você vai ver coisas muito diferentes. Então, por exemplo, aqui temos uma galáxia central do Zá, que é uma das galáxias... É a galáxia ativa mais próxima da nossa galáxia. E ela parece uma galáxia como a nossa, com poeira aqui, está vendo uma coisa meio escura, e tem uma espécie de coisa meio redonda, branca, que é uma emissão que parece esférica. Se você olhar com outro tipo de óleos, ou de notas, unigais, você vai ver uma coisa muito diferente, que é esse jato saindo do buraco negro que está lá dentro. E esses jatos têm toda uma emissão. Então, isso aqui é uma foto do lado esquerdo de vocês. É uma foto ótica, e aqui é um composto que tem raio-x, rádio e outras compostas. Aqui tem ela decomposta em vários tipos de frequências diferentes. Então, essa foto final é feita com várias notas, com uma sinfonia de sons, em termos de eletromagnéticos, de frequências diferentes. Deu para entender? Então, a nossa ideia é sempre procurar olhar o universo com várias notas diferentes. Aqui é um dos observatórios mais recentes da nota mais grave, que é o rádio. Esse se chama ALMA, que é no Atacama Desert, e é uma colaboração internacional. E como o meu tema é falar sobre astrofísica, mas também como é tudo feito de uma forma colaborativa e totalmente internacional, eu tirei uma foto do website deles, que tem uma mensagem nova falando que eles realmente conseguem agora discernir numa estrela um disco que está sendo formado nesse disco Planetas Novos. Então, a gente está vendo um berçário de planetas com essa rede de telescópios de rádio impressionante, de altíssimo nível, que acabou de começar a funcionar nos próximos últimos anos. e aqui está só para vocês verem o número de línguas que você pode ler a mesma notícia. Então, você pode aqui ver em cima todas as parcerias, o Brasil é parte da parceria aqui e tem todas as traduções. Eu acho que isso é um exemplo do como é que a gente no dia a dia, hoje em dia, trabalha de uma forma internacional. Eu queria agora perguntar para vocês se vocês já viram essa plataforma. Alguém aqui já viu isso antes? Não. ninguém viu. Teve uma pessoa que viu duas. Genial. Alguém já ouviu falar de ondas gravitacionais? Agora todo mundo. Então, isso é a mesma coisa. Então, isso aqui é o som. Agora, a gente realmente é o som. Estamos em vez de... Eu falei que todos esses sons que têm vários pianos, seis pianos, são ondas eletromagnéticas. Ou seja, é luz com frequências diferentes, com notas diferentes. Mas a gente também usa sons que não são sons, que não são eletromagnéticos. Nesse caso, é realmente uma vibração do espaço-tempo. É uma vibração do espaço, que é muito diferente da onda eletromagnética, mas viaja com a mesma velocidade, a velocidade da luz. E isso foi a primeira vez que foi feito. Isso é uma história linda, porque meus colegas que começaram isso há 50 anos atrás estavam sonhando com isso acontecer. Eu vou fazer outro clique. Yes! Funcionou, Tomás. Obrigada. Aqui tem uma... Na realidade, é só um filme feito por pessoas que sabem como deveria ser se a gente estivesse perto dos dois buracos negros. São dois buracos negros com ordem de 30 massas solares, quer dizer, 30 vezes mais pesados que o Sol, que estão dançando um do lado do outro e vão, de repente, virar um só. Um de 62 massas solares. Então, isso... Ups! Deixa o crédito. Deixa eu voltar para trás. Isso aqui, então, aquela que a gente acabou de ver é essa dança dos dois buracos negros. E essas duas ondinhas são os sons emitidos que você está vendo aqui de novo no vídeo, no cantinho, que tem dois detetores, um no estado de Washington, eu não consigo ler, e outro no estado de Louisiana, pode ser um outro. E, obviamente, que entre uma detecção e a outra foi o tempo da velocidade da luz, então, bem pouquinhos segundos. E aqui está, então, o que você veria se você estivesse perto desse evento? Se você estivesse perto desse evento, você não ia sobreviver, mas, fora isso, você ia ver uma coisa linda que é esses buracos negros que estão distorcendo o que está acontecendo atrás. Quando eles terminam, todo o espaço chacoalha. Se vocês perceberam essa chacoalhada, é isso que a gente está ouvindo. São ondas que estão sendo emitidas por esse evento no final, e o evento final é o evento mais forte, e isso é o que dá essas ondinhas aqui no final. Então, para a gente, isso é incrível, porque o Einstein fez essa previsão, ele achou que nunca ninguém ia conseguir medir. Nos anos, quando eu era criança, recém-nascida, começou os meus colegas no MIT e Caltech a fazerem cálculos, será que a gente consegue fazer isso? O tipo de medida que eles têm que fazer, a precisão, é de uma parte em 10 a 21. Então, é assim, a variação de um pedaço, você pensa que é algo que está acontecendo em 40 quilômetros, que é o tamanho desses detetores, e o que está sendo mexido é uma fração do tamanho do próton. O próton é bem pequenininho. Então, eles estão vendo o chacoalhar do próton, usando, obviamente, leis de superpotentes, coisas super bem feitas. E o que a gente está conseguindo ver são dois buracos negros que viraram um só há muitos bilhões de anos atrás e que chegou aqui no dia 11 de setembro e ficou todo mundo incrivelmente apaixonado por esse evento. Só para dar, então, um exemplo, que isso aqui é a colaboração do LIGO, que é esse time que fez essa deteção, e tem o Brasil também com dois institutos brasileiros. Então, a gente tem, de novo, um exemplo de uma colaboração que, na realidade, a liderança original certamente foi americana, mas agora já tem uma parceria muito mais internacional. E essa deteção, ela tem uma certa incerteza da localização de onde veio. A gente sabe que são dois buracos negros que viraram de 60, eram dois de 30, 30 e poucos, e que aconteceu tantos anos atrás, mas a gente não sabe exatamente em que galáxia que aconteceu, porque a gente só tem dois detetores. Agora vai ter detetor na Europa, na Índia e no Japão que vão ser ligados. Quando a gente tiver todo esse detetor, a gente vai saber exatamente onde veio. Então, essa colaboração internacional é muito importante para fazer esse tipo de estudo. E aqui, então, eu botei a região que eu mostrei antes do piano, que tinha seis pianos e um pouquinho, que é a região eletromagnética. Tem aqui o lado de partículas, que é o lado que eu tenho trabalhado mais, e o lado de ondas gravitacionais que é do outro lado, isso tudo junto com 16 pianos. Então, desde que eu comecei a trabalhar, e que vocês podem imaginar quando foi, há bastante tempo atrás, quase 30 e poucos anos, já aumentamos o número de ordens de grandeza que a gente pode observar o universo por três fatores. Então, a gente tinha só essa região aqui no meio, onde a gente tem mais dois lados. Incrível. Bom, então, deixa eu falar um pouquinho de mim, porque também é uma forma de conectar com todo mundo, porque vocês todos estão vindo do Brasil. Então, aqui começou a minha curiosidade. e a minha curiosidade é a culpa do meu pai, porque ele queria ficar calmo nos bares depois de jogar vôlei. E ele e os amigos me davam probleminhas com palito, com papel, sabe? Essa coisa que você faz para criança, que não está trabalhando muito quando você quer conversar com os amigos. E eu adorava esse negócio. Então, não sei se vocês já fizeram, algumas pessoas já fizeram vários puzzles de bar. Então, tem um que você deve conhecer, te dá seis palitos. Quantos triângulos e quilátulos você consegue fazer? Tem muita gente que sabe. Se você não souber, depois pode perguntar na hora que eu te explico. A resposta é quatro. Tudo bem. Mas não é tão fácil saber por quê. Aí começou essa história de eu ficar curiosa, de curiosidade. Também falei já para a nossa mestre de cerimônias que eu estava tentando entender o ser humano, mas sempre achei matemática muito mais fácil. Aí tem esse outro lado da minha vida, que é que eu gosto um pouco de desafios. Dá para perceber, pular de avião, pular de balão, esse tipo de coisa. Então, o primeiro grande desafio para mim foi entrar na PUC. Porque eu estava morando em Brasília nessa época. Eu nasci no Rio, mas minha mãe e meu pai separaram. Eu fui para Brasília com a mãe. e eu fiz o segundo grau em dois anos. Porque o objetivo, não sei se tem algum candango aqui. Tem algum candango, Ninguém de Brasília tem um. O objetivo, naquela época, oferecia de você fazer o segundo grau a partir do segundo ano e o segundo grau de manhã e o terceiro ano de tarde. Então, você podia fazer dois anos em um ano só. Eu fiz, porque eu estava com muita pressa de voltar para o Rio. Aí eu passei no vestibular, impressionante, e fui para uma turma espetacular, todo mundo nota 10, eu não sabia o que eu estava fazendo lá, mas, de repente, eu aprendi o mais rápido possível para poder ser tão boa com os outros alunos da minha turma. E aprendi muita coisa na PUC. Acho que a PUC estava, assim, uma fase muito legal. Os professores, todos, muitos dos meus professores vieram de fora, tinham acabado de voltar dos Estados Unidos, tinham essa imagem de que a gente vinha para cá, fazia o doutorado e voltava para lá e vivia felizes para sempre. Então, obviamente, esse virou o meu plano. Viu para cá, fazia o doutorado, voltava para lá e vivia felizes para sempre. Outra coisa que a gente fez nessa época muito foi botar, a nossa opinião sobre a ditadura nas ruas. Então, teve uma fase também de política, de organização de diretório, que eu acho que hoje tem me servido muito, porque ser chefe de departamento, a dinâmica é muito parecida de todos os superpartidos e tal. Bom, em termos relativos, quem era o quem, quem que era de esquerda e quem era de direita naquela época, era muito relativo, porque todo mundo era de esquerda e a gente era da direita da esquerda. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas se alguém lembra da unidade, a gente era a unidade. porque isso aqui é a valoridade depois de uma eleição. Mas só o fato de a gente querer mudar alguma coisa, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje, eu acho que já nos ensinou muito sobre a dinâmica, tanto do ser humano quanto do país. Aí eu fui para esse lugar aqui, que é um pouco diferente. Uma coisa que vocês vão reiterar é que não tinha mulher nenhuma. Na realidade, tinha, mas pouquíssimas. A minha turma eram 60, alunas de programação de física, e tinham duas mulheres. e uma delas depois saiu, ficou só eu. Aí eu levei um certo susto, porque no Brasil nunca tinha me ocorrido que ser mulher não era esperado, digamos assim. Então, as primeiras reuniões, eu me sentia no banheiro dos homens, era meio esquisito. Mas aos poucos, eu me acostumei, e hoje eles estão, certamente, acho que os americanos, em geral, estão super conscientes disso, mas é uma certa coisa interessante saber que muitas das mulheres da minha área são brasileiras, italianas, argentinas, menos as americanas. Então, acho que agora vai começar a mudar isso, mas foi uma época meio chocante. Então, tem um lado positivo, eu não ter percebido que isso não era suposto, ser mulher e fazer filho. Aí, MIT foi incrível também, mas foi um grande desafio, foi um desafio muito legal, mas também muito, que é o que vocês estão fazendo agora, que a gente está aqui e tentar entender dentro do sistema americano, primeiro, o que é que, não sair dando os dois beijinhos para todo mundo, porque isso não funciona, tem se dar a mão, se não dá a mão, para quem que abre a porta, tem esse monte de conclusões, quem que você chama de girl, quem que é human, quem que é, não sei se vocês já passaram por essa, choque cultural. Aí tem o choque cultural, depois você passa o choque cultural, você começa a entender que tem tanta coisa positiva para a gente aprender, eu acho que, eu gosto muito daqui, e eu acho que tem muita coisa, quer dizer, eu acho que a mistura das duas culturas é sempre da função, é muito bom. Então, se vocês quiserem perguntar mais sobre o Médici, foi desafiador, mas eu tenho um respeito muito grande e muito legal, e na realidade, para mim, foi perfeito, porque eu comecei a fazer algo muito criativo, uma certa sorte, que sempre tem esse lado que a gente tem que, não dá para calcular, não dá para controlar tudo, e essa sorte foi que começou uma área nova, e eu fui parte da turma que começou essa área nova, e hoje em dia essa área é a saudade, sou partículas, que eu acabei de mostrar, que tem esses duas ordens de grandeza a mais. Então, realmente foi, assim, um momento muito especial, e eu vim para o MIT casada, com um outro físico brasileiro, e o nosso plano era fazer o doutorado, voltar para o Brasil, ser professor na PUC, e ser feliz para sempre, fazer exatamente o que os nossos professores fizeram. Durante o doutorado, nós nos separamos, ele é professor hoje, no NYU, no Current Institute, somos grandes amigos, mas não foi bem como foi planejado. Então, é bom também ter um pouco de novo cintura, porque não dá muito certo, necessariamente, o que você estava planejando. Isso não deu certo como planejamos, mas outra coisa também foi mudando na minha vida. Eu fui para o MIT para fazer física de partículas. Nessa época, o que a gente queria descobrir era o RICS, e só foi descoberto há dois anos atrás. Então, foi uma boa ideia que ia ter feito outra coisa, porque ia demorar muito mais, porque para vocês, essa não era certa, mas para mim, eu já estava um pouco mais cansada de esperar. Então, isso também, bom, vocês devem conhecer, isso aqui é basicamente tudo o que a gente conhece da física, está nessa transparência, é super lindo, maravilhoso, explica todo o universo. Eu te falei, falei para a nossa Mestre de Mônica, é muito mais simples do que o ser humano, é ou não? Dá para botar tudo aqui em uma página, vai explicar mamãe, meu pai, vai demorar muito mais do que isso, tá? Então, eu achava isso o máximo, que a gente podia, com tão poucas coisas, explicar a natureza. Agora, e a minha ideia inicial era exatamente trabalhar como se fosse, por exemplo, do CERN. e tem uma participação brasileira muito grande, voltando ao meu tema de que é internacional, é importante, o CERN é o exemplo número um dessa parte de colaboração, ele basicamente, o CERN tem o microscópio mais caro, mais preciso do universo, bom, do universo do nosso planeta, pode ser que tenha outro planeta com outro CERN melhor ainda, mas aqui é o que a gente tem melhor, tem 27 quilômetros de raio, esses são os aceleradores, e a gente faz, então, recria o início do universo nesse tipo de colisão de partículas, o Brasil tem uma participação muito forte, eu tenho vários colegas que são do LHCB, por exemplo, de outros deputados aqui no CERN, e aqui é o mapa deles, aqui tem todos os tipos de países diferentes, obviamente começou na Europa, mas tem importantes contribuições no mundo todo. Então, Chicago. Chicago é uma cidade linda, você espera que tenha chance de curtir. Quando eu vim para cá, eu estava pensando em fazer, eu tinha acabado meu doutorado e fui trabalhar no Fermilab, que era o melhor acelerador de partículas da época, então, era o CERN da época que eu me correi, em 87. E lá, a gente estava procurando a partícula top, então, se eu voltar para trás um pouquinho, esse aqui, o top, não tinha, o roxinho ali, o T, não tinha sido descoberto ainda, era o top, depois o rixo. E, quando eu vim para cá, mudou muito, quer dizer, já começou desde o final do meu doutorado e a ideia de usar essa noção que a gente conhece de partículas, de interações, das leis fundamentais da física, para aplicar o universo e tentar entender o início do universo. Então, isso passou a ser, mais ou menos, o nosso, Chicago passou a ser o time que estava fazendo a conexão entre a cosmologia e a física de partículas. Passou o centro dessa atividade, dessa novidade, foi aqui e foi maravilhoso poder participar. Hoje, deixa eu passar como é que estava na época, na época, não, dois slides, desculpa. Na época que a gente estava trabalhando, essa era a nossa grande visão. tem o universo, tem a cosmologia, as galáxias, aquela coisa linda, mas o que a gente quer realmente estudar é o início. O início é igualzinho ao que está acontecendo nos aceleradores. Aqui, se você conseguir ver, isso aqui é o Big Bang e aqui é começando na grande explosão, tem uma fase de inflação, que eu fiz uma teoria sobre isso, e tem, então, a expansão e aqui são as galáxias e o ser humano está aqui pensando. Aqui atrás é onde a gente consegue testar as nossas teorias com os aceleradores. e aqui você vai ver que a coisa que chega mais próxima desse início é as partículas de altas energias, que são o que eu tenho estudado agora. E essa ideia de conectar as duas coisas aqui é uma outra versão da mesma coisa. São as galáxias se formando, o início do universo, ou aqui tem várias, só três etapas, a etapa do Big Bang. Uma etapa que é muito fundamental para a gente, que é a do fundo de microondas, isso foi descoberto nos anos 60, mas realmente explodiu nessas últimas duas décadas a precisão que a gente consegue medir essa época do universo, que é bem no início, é 360 mil anos depois do Big Bang. E depois, agora, a nossa grande questão é o início e aqui o início da formação das galáxias. Aqui tem duas cores, porque uma é as galáxias aqui em amarelo e em roxo é o tal da matéria escura, que acho que foi chamada matéria negra também certo, mas é a matéria escura que a gente chama. E o que a gente descobriu com essa tentativa de botar duas áreas juntas, a cosmologia e a física de partículas, foi que o universo que a gente fez tanto esforço para entender, que tem aquela tabela com todos os quarks e todas as partículas, é só um pouquinho do universo, é só 5%. A maior parte do universo é essa matéria escura que a gente não sabe o que é e a energia escura que a gente também não sabe o que é. Então, isso que é legal o que a gente faz. A gente acha que está começando a fechar tudo, está começando a entender tudo e, de repente, está faltando duas peças enormes dessa história. Então, a gente começou duas áreas novas, tentar entender o que é a matéria escura e tentar entender o que é a energia escura. E isso está levando a gente a fazer várias experiências muito legais e o Brasil está envolvido em várias delas também. E a minha, se eu tiver que apostar em alguma coisa, eu acho que a matéria escura tem chance de a gente descobrir na próxima década. A energia escura, a gente vai tentar medir o mais precisamente possível, mas não tem nenhuma boa ideia de como explicar. Então, isso ainda vai ser para a geração de vocês ou dos seus filhos para entender direito. Pode ser que eu esteja errada, mas é muito bacana a gente ter perguntas enormes. Como é que eu, então, o que eu tenho feito hoje em dia? Eu vou terminar com... Pode desligar o som? Eu não estou falando. Falei que era alguém que estava aqui atrás. Desculpe, então. O que eu estou mostrando aqui é um dos nossos observatórios. Isso é um desenho, obviamente, de uma partícula de autismo-energia que vem, ela multiplica-se em bilhões de bilhões de outras partículas, ela vem provavelmente de uma galáxia tipo aquela que eu mostrei no início, você está a usar. Como ela chega na atmosfera, ela interage com a atmosfera, ela multiplica em bilhões, décadas, cem bilhões de partículas que eu já falei, e aí os nossos detetores, que são 1.600 detetores espalhados para uma área de 30 mil, desculpe, 3 mil quilômetros, nas Pampas Amarilhas e na Argentina, esses detetores e esses telescópios que estão em volta nos dão a informação sobre o que aconteceu. Eu vou mostrar, então, como é que são os nossos detetores. Isso aqui são as Pampas Amarilhas do lado dos Andes, no sul da cidade de Mendoza, na região de Mendoza. Então, você voa até Mendoza, compra os vinhos, não bebe, porque tem 5 horas para dirigir, aí depois você pode beber. Mas os vinhos são maravilhosos. Aí, se chegando depois de 5 horas, você vai ver, aqui tem um detetor, aqui tem outro detetor. A distância entre eles é 1,5 quilômetro. Então, você imagina uma partículazinha, pequenininha, feito o próton, ele consegue multiplicar-se de tal forma que ele faz um sinal que a gente detecta em 40 quilômetros no solo. Então, é uma coisa realmente impressionante. Eu acho impressionante. E a gente, então, botou 1.600 desses tanques, os fazendeiros da região deixaram a gente colocar. Obviamente, você imagina a parte humana da história muito mais complicada do que ele desenvolveu no detetor. Estou falando que é mais fácil fazer física do que lidar com os fazendeiros. E aí, a gente conseguiu colocar isso tudo no lugar. As vacas adoram, elas se fregam nesses negócios. Bom, primeiro, tem que sair do lugar. Fala de uma vaca mais animada. E aqui tem o telescópio mais sofisticado que são os que veem a luz em volta do que aconteceu. Então, esses aqui são os telescópios que a gente chama de fluorescência e ultravioleta. E a gente desenvolve esses telescópios para ver o sinal de noite, que aí a gente consegue ver em vez de olhar as partículas no solo, como a gente vê com esses detetores que as vacas gostam. Isso aqui é mais um telescópio tradicional que a gente vê a luz emitida por esse chuveiro de partículas e essa luz a gente pode ver a 50 km de distância também, pode até ver a 400 km de distância. E por que isso é importante para mim? Porque 400 km de distância é onde está a International Space Station, a Estação Espacial Internacional. Consigo dizer. 400 km de altura. Então, a minha ideia é agora pegar um desses e botar na Estação Espacial Internacional. Isso que eu tenho feito. Aqui a ideia, e a gente tinha várias caronas, digamos assim, para chegar lá na Estação Espacial. No início de 2001, 2002, a gente ia com o Shuttle. Vocês lembram o que aconteceu com o Shuttle, infelizmente? Então, os Estados Unidos parou. Em 2011 ia ter a Shuttle e a gente iria no futuro. Então, a gente foi cancelada a nossa vinda para a Estação Espacial. Aí, o que ficou sobrando? Bom, os russos vão com o Soyuz, mas o Soyuz é pequenininho. Quem viu Gravity, lembra que ela está dentro do Soyuz? é meio difícil colocar um telescópio muito grande e ela ali dentro, porque o negócio é pequeno. O Soyuz é feito para ser humano, então, a passagem é basicamente um ser humano, não um telescópio de dois metros. Então, não ia rolar com os russos. Mas, os japoneses fizeram o que se chama HTV, que é o... Bom, H2B é o foguete e o HTV é o Transport Vehicle, o veículo de transporte para a Estação Espacial e eles, então, poderiam fazer. Então, quando eu entrei nesse projeto, os japoneses queriam liderar e a gente ia ajudar porque os Estados Unidos têm que ser parte de um público que vai lá para cima desse tamanho porque é a maior parte dos resources, como eles chamam os americanos. Então, a gente fez uma proposta com a NASA de fazer isso e deu muito certo, só que aí teve Fukushima. Fukushima destruiu a bode japonesa do Jaxa e eles estão parando no HTV também. Bom, então, tem um lado bom e um lado ruim de trabalhar com colaborações internacionais. A gente não teria nem tido a proposta dos japoneses, mas agora, com o Jaxa não ter o dinheiro para o HTV, a gente vai ter que achar outra forma de ir. E isso aqui é um desenho recente que a gente fez para usar o SpaceX. Vocês conhecem o Elon Musk? Yes? Todo mundo. Quem já pediu um Tesla de 35 mil dólares? Eles finalmente vão chegar na nossa região de possibilidade. Ele anunciou há poucos dias e eu fiquei animada, mas vamos ver. Daqui a dois anos eu vejo que isso é verdade. O Elon Musk desenvolveu, então, com o SpaceX uma forma de levar coisas grandes para a estação espacial. Então, a gente desenhou para o SpaceX, então, em princípio, a gente vai poder ir. Só que o tempo não deu certo, a gente teve que gastar o dinheiro antes. Então, o que a gente fez? A gente fez um mini telescópio que tem esse tamanho todo aqui, é bem maior que o ser humano, mas ele é de um metro em vez de dois, que é o que a gente quer botar na estação espacial. E, em vez de botar na estação espacial, a gente põe um balão. Então, aqui está um balão, quer dizer, um desenho de um balão. A gente fez um teste de uma noite e agora a gente está preparando. Daqui a um ano a gente vai fazer o que fez esse balão aqui. e, se der tudo certo, a gente vai dar duas voltas. O balão é lançado, se chama Super Pressure Balloons, SPD. E esse Super Pressure Balloons é uma novidade que a NASA lançou o ano passado. Eles sobem até 40 quilômetros, dão a volta. A gente larga o balão e o balão vai onde ele quiser. Mas, em princípio, a época do ano é nessa época, agora em abril, e ele, em princípio, com os ventos, poderia dar duas voltas, passar 100 a 200 dias, em princípio, lá em cima. E a gente, então, poderia fazer o que a gente fez no solo, por cima, e poder ver muito mais a área, quer dizer, essas partículas que eu estou querendo entender, a gente vai poder observar muito mais dessas partículas ou vendo de cima, porque a gente vê a atmosfera em escalas muito maiores. Então, isso aqui é o que eu estou fazendo hoje. Eu dei uma geral de como começou essa parte de estragalia e como é importante fazer colaborações internacionais. Por exemplo, só com esse balão, a gente tem um, basicamente, se você contar quanto custaria de fazer do zero todo mundo aqui nos Estados Unidos, seria da hora de 25 a 30 milhões de dólares. A gente conseguiu 5 milhões. Os outros 20 estão vindo dos nossos parceiros internacionais. As lentes são feitas, as lentes que estão aqui dentro, aqui está o desenho, são três lentes e tem uma câmera. As lentes são feitas no Japão, a câmera é desenvolvida na Europa com basicamente uma doença francesa, mas tem italianos e polonês e vários. Somos 16 países e alemães e vários outros. E a gente está construindo essa coisinha aqui do lado aqui em Chicago, que é a câmera de infravermelho e a gente também tem a turma do telescópio, dos helicópteros com lasers que vão, durante o voo, a gente faz um, põe um aluno de boa relação e um postdoc. Eu gostaria de ir, vocês não me deixam porque eu não sei usar o laser direito. e um helicóptero de baixo seguindo o balão no escuro, porque tem que ficar no escuro se não atrapalha, de noite e em cima do mar, ou seja, é um certo desafio aqui também. E a gente usa esse tipo de técnica para poder ter um evento artificial, que é isso que você viu isso aqui, vamos, se a gente não aparece, está vendo, isso aqui é uma flasher e depois vai ter esse igualzinho ao chuveiro dessas partículas quando tem um evento natural, a gente faz um artificial para ter certeza que a gente está reconstruindo direito. Então é isso que eu tenho feito. Aqui era a última versão do nosso projeto sendo depositado pelo HPV, esse é o que a Fukushima atrapalhou, digamos assim, o nosso futuro com este design, está vendo que esse design era um design meio retangular, porque o HPV teria que ser retangular, mas como o SpaceX se limita, a gente pode botar um outro formato. Isso aqui seria então o que a gente estava planejando e por enquanto a gente continua animado para fazer o balão, mas quem sabe a gente vai acabar aqui, mas no outro lado com uma coisa mais circular. Então eu vou terminar mostrando esse vídeo e depois eu quero mostrar, deixa eu terminar, e obviamente vocês vão reparar que uma coisa diferente do que outros telescópios é que a gente olha para baixo, em vez de olhar para cima, a gente olha para baixo porque o que a gente está querendo ver, ops, eu disse para não fazer isso, não aperte isso, você está olhando para baixo porque a gente está vendo as partículas que estão chegando na atmosfera, a gente quer entender quantas tem, quais são as energias dessas partículas e de onde elas vêm, a gente quer apontar para a trajetória ao contrário das partículas para descobrir que galáxias estão formando isso, provavelmente são buracos negros, talvez sejam pulsais, a gente tem esse grande debate, então isso é uma das coisas que a gente quer fazer, saber qual é a origem e a segunda coisa que a gente quer fazer é usar essas partículas que são muito mais energéticas do que a gente consegue produzir no cerro, elas são 100 mil vezes mais energéticas, como você compra, e para poder estudar interações e a natureza fundamental da natureza usando as partículas de extrema energia também. Eu queria agora fazer o seguinte para terminar, uma é, eu acho que a gente sendo mais senior, a gente tem que se dar o direito de conversar um pouquinho de coisas que eu aprendi sendo aluna aqui nos Estados Unidos. Então, a primeira coisa que um dos meus mentores, digamos assim, me falou muito, não sei se alguém aqui vai ter recebido o mesmo papo, é, não se desculpe à toa, vocês já ouviram esse tipo de sugestão? não faça isso, e não é só o sorry, eu, por exemplo, acabei de me desculpar que eu não conseguia ver sem o óculos, certo? Até quando você dá uma apresentação também, é tentar evitar essa coisa que é uma coisa simpática, mas que para os americanos não funciona tanto. Mantenha o olho na bola, quer dizer, se está tendo confusões, dificuldades, para onde você está indo, tenta lembrar do final da história e não o que está acontecendo agora, porque sempre vai ter os ups and downs no caminho, né? A síndrome do impostor, as pessoas sabem o que é isso? Sim, então, essa aí é uma coisa que as mulheres tendem a ter mais que os homens, mas eu acho que os homens também têm, só que eles não falam tanto. Mas a ideia é assim, não, eu não posso ser aluna de porredação da MIT, eu não sou tão gêmea assim, eu não posso ser a melhor aluna da turma, não é possível, então, fica aquela dorzinha na barriga assim, será? Será que está dando certo? Eu acho que isso é importante você ter noção de que é normal, todo mundo tem esse tipo de questão e até saudável, porque te coloca sempre checando, sabendo que, agora, o importante é não deixar isso tomar conta, não deixar isso te, bom, eu acho que não preciso dizer isso para o pessoal da verdade, se não tiverem feito essa conferência maravilhosa, mas isso, para quem não está organizando algum evento tão grande, ter essa síndrome, tentar sempre manter ela em xeque, paciência, porque, por exemplo, eu não sei se a gente vai conseguir botar o telescópio no Space Station ou não, mas se não conseguir, a gente pode fazer um free flyer, que eles chamam, que é um, sem precisar da estação espacial, então, sempre tem uma outra forma e quando você trabalha muito numa certa direção, você aprende tanto que você vai acabar usando isso para outras coisas, então, o longo prazo é sempre importante manter em vista, curtir novas ideias, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho uma discussão com colegas meus aqui, que eles são muito tonos, não, mas essa ideia não é tua, então, por que você está achando essa ideia legal? Não, porque é importante, primeiro, é curtir, porque é bom você curtir ideias novas, não é uma coisa que dá felicidade, pelo menos para mim, a outra coisa que é importante menos na minha área é que tem gente que às vezes tem uma ideia boa, mas não desenvolve, ela tem um conceito, mas também tem preguiça de continuar, e você às vezes pode ver uma ideia que a pessoa, mas que, não estou falando de roubar nada de ninguém, estou falando o seguinte, vamos lá empurrar isso mais para frente, então a ideia, por exemplo, das olhas gravitacionais foi o Einstein que teve, ele teve a ideia de que isso aí vai enrolar, mas ele disse, não vai dar certo, ninguém vai conseguir fazer, e essa turma que, 40, 50 anos atrás, disse, não, vai dar certo, eles curtiram a ideia dele, fizeram muitos mais passos na frente, então acho que, essa coisa de poder curtir coisas que te, basicamente, te incentivam a andar para frente, outra coisa que eu acho muito importante é explicar o seu trabalho para quem não é especialista, que para mim, obviamente, é um desafio, espero que eu tenha conseguido um pouco, e se vocês entenderam metade do que eu falei, então deu certo, mas eu acho que é uma coisa que é importante em todas as áreas, não só na minha, e outra coisa que é, o tema é, parte internacional, é que realmente viajar pelo mundo e conhecer pessoas diferentes, com culturas diferentes, mas que compartilham a mesma curiosidade, é uma coisa maravilhosa, eu sou apaixonada por esse aspecto que eu faço, que é, por exemplo, tem poucas mulheres na minha área, tem poucas mulheres na colaboração, então quando a gente tem uma reunião de colaboração, eu que tenho que saber quem veja de que lado, então os franceses e brasileiros começam de que lado, os italianos começam do outro lado, então não sei se alguém já fez essa experiência, é meio perigosa, você tem que saber, está dentro, por favor, os americanos é com a mão, o alemão pode ser os dois, o japonês é a baixa, e os algerianos, nem a mão, porque dependendo da época do ano, a mulher não pode chacoalhar a mão do homem, então essas coisas tudo você tem que saber também, então tem um lado bem curioso de trabalhar com várias culturas diferentes, essa última eu aprendi há pouco tempo, de não poder nem dar a mão, porque complica, às vezes, então, se você fizer tudo isso que eu tenho feito, você vai talvez concluir que realmente o conhecimento humano é a coisa mais monumental que a gente construiu, tá? A gente faz os prédios mais maravilhosos, os telescópios mais maravilhosos, os microscópios mais maravilhosos, mas é o conhecimento de poder fazer que é o mais impressionante da minha vida. Então, eu queria terminar aqui com essa e mais duas frases para vocês. Muito obrigada. 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 Bom, você pode continuar mandando as perguntas para o grupo do Facebook. Você vai ter recebido aí? Então, você vai me ouvir? Ok. Professora, a primeira pergunta para você é de Tiago Arjua. Alguma vez, depois de se envolver com pesquisa aqui nos Estados Unidos, você cogitou voltar para o Brasil? Existe alguma chance para alguém com educação científica americana conseguir conduzir pesquisa de ponto no Brasil? Então, na verdade, são duas perguntas. Bom, a primeira, eu vou dizer que sim. E foi sempre dois anos. Daqui a dois anos eu vou voltar. É verdade. E aí, quando eu conheci o meu último marido, que eu amo de paixão, ele também ia voltar em dois anos. Já fazem 20 anos que a gente está voltando daqui a dois anos. Acho que isso acontece com todos nós aqui. E é uma coisa, assim, nada, não é, não tem nenhuma, algo a concluir em relação a isso. Foi realmente o que estava acontecendo na época, né? Assim, volta, eu vim, eu terminei o doutorado, aí eu vou voltar e o pessoal no Brasil falou, não, é melhor fazer um pós-doutorado. Porque você faz o doutorado, mas você tem o seu orientador, então você começa a ser uma pessoa independente no pós-doutorado. Você vai ser o dono da sua pesquisa. Então, faz o pós-doutorado, depois você volta. Aí, quando eu fiz o pós-doutorado, eu conheci um americano que foi meu segundo marido, aí complicou a vida, separou mais anos. Mas, tá, separei do meu segundo marido, agora eu vou voltar. Vou voltar, aí conheci o outro marido. Vai voltar. Aí ele falou que ia voltar, né? Então, ficou aquela, vamos voltar, então tá bom, mais dois anos. A gente tem um apartamento no Rio, a gente gosta de ir pra lá, a gente vai no mínimo duas vezes por ano, eu tento seguir tudo, e tenho vários colegas. Aí, de repente, a gente nem percebeu, a gente tá mais velho. E os dois anos, cada dois anos, começa a mudar. Então, agora o plano é voltar para a possibilidade do Rio. Agora, então, a verdade é que a gente sempre fica querendo voltar, mas acaba empurrando com a barriga, acaba acontecendo aqui. E o fato da gente ter uma paixão, no meu caso, pela minha pesquisa, do meu marido, pela carreira dele, acaba a gente ficando porque tem a oportunidade de ficar e porque as coisas estão acontecendo. Mas, eu tenho muitos colegas que voltaram, a segunda pergunta dele, e que eu acho que não tem problema nenhum voltar. Quer dizer, há três anos atrás, eu diria que o Brasil estava em vento e pouco na nossa área. Os meus colegas lá estavam com uma animação muito grande, tinha Ciências Sem Fronteiras, acho que ainda tem, né? Não sei como é que está. Mas, hoje em dia, eu acho que tem toda uma sensação de insegurança, de incerteza do que vai ser. Mas, há alguns anos atrás, inclusive, eu pensei em voltar a ser diretora de centro de lá e estava também pensando em ser diretora de centro em Paris. Então, podia ter ido, por questões de família que a gente acabou ficando. Mas, eu acho que é tranquilo voltar e tem muita coisa para fazer. E, certamente, quer dizer, a segunda pergunta tem que fazer coisas de ponta, certamente. Eu acho que, exatamente porque a astrofísica e a física de partículas e a maior forma de ciência é internacional, você pode, com colaborações internacionais, fazer coisas de ponta. A gente teve uma aluna agora que acabou de vir, está começando a fazer a graduação no Fundão. A Ana Fogel chegou para passar dois meses trabalhando no Fermilab e todos os cientistas locais querem que ela volte para cá. Então, ela já começou entre a transição de segundo grau para a graduação. Ela vem passar um mês trabalhando, volta e continua trocando ideias dessa forma. Então, eu acho que os limites são muito menores, as barreiras são muito menores de fazer essa transição. E dá para trabalhar muito bem o Brasil. A pergunta agora é do Giovanni Peña. Com os constantes avanços científicos, você acha, professora, que nós podemos ver o fim das religiões? E, em outras palavras, como você analisa também, acho que essa pergunta é um pouco... O senhor teria mais tempo para responder, mas, ao longo da história, qual é a relação entre ciência e religião? Então, aí, lembra que eu falei como o ser humano é muito mais difícil de entender do que a ciência? Essa coisa de religião é a coisa de ser humano. Não tem nada a ver com a ciência. Religião, se vai existir ou não, vai depender do ser humano. Eu acho que é o ser humano que precisa ou não precisa ou cria essa necessidade. Então, eu acho que, na ciência, a gente não utiliza isso como uma hipótese necessária. E tem cientistas que são religiosos, que não são, e eu acho que não interfere. Agora, tem, assim... Pessoalmente, não faz parte da minha forma de pensar em relação ao universo, mas, óbvio que questões humanas sempre têm um lado que a gente não explica cientificamente. e aí você pode usar várias interpretações e narrativas diferentes que as pessoas podem colocar esse tipo de lei ou... Eu acho que eu fugi dessa questão, né? Desculpe, não é isso que eu posso dizer. Professora, o que precisa ser feito para que o Brasil consiga tornar a academia mais igualitária entre ambos os sexos? Qual é o seu papel? Você disse agora um pouco que foi a primeira mulher a ser professora aqui do seu departamento na Universidade de Chicago. E qual é o papel? Eu acho que, assim, o Brasil tem um lado... Acho que isso é, talvez, verdade, de muitas coisas. Tem um lado que eu não sabia que essa mulher era especial na física, mas eu estava na PUC e passei a descobrir o seu MIT. Então, de certa forma, o meio ambiente era muito mais favorável à mulher esforzada física no Brasil do que aqui. Então, a gente estava na frente nesse sentido. Só que sempre tem o tal do auxílio, né? Tem a questão de liderança, de quem é reconhecido, e aí você começa a ver sempre uma tendência a isso, né? No Brasil, por exemplo, é universal, que não só mulheres com minorias em geral não são... E esse tipo de expectativa é uma expectativa da nossa cultura. Eu também tenho... Tem uma piada que a gente fala em inglês que tem um garoto que teve um acidente, o pai morreu, vai fazer uma cirurgia, e aí, em inglês, o cirurgião entra na sala e diz é meu filho. Em português, você já sabe o que eu teria que dizer é cirurgião. Mas, se você conta essa história em inglês, não dá para saber se o cirurgião é ele ou ela. Aí, todo mundo pergunta, ué, mas o pai não morreu no acidente? O fato de que o cirurgião era mãe, ninguém ia pensar, né? Quando você conta essa história sem ter o gênero, você não imagina a mulher entrando no meio do que era filho. Você imagina um homem de cada lado. Então, esse tipo de bias que a gente tem, todo mundo tem, vai ser um tempo para mudar a cultura. Mas eu acho que são as primeiras pessoas a fazerem, as segundas, as terceiras. E a minha intenção é de que, daqui a 20 anos, ninguém nem perceba se a pessoa é mulher ou homem, minoria ou não, e está fazendo física porque está fazendo física. Se é alguém que eu posso dar beijinho ou que eu não posso nem encostar, a gente está tentando descobrir a mesma história. A gente está querendo entender o universo e vamos fazer junto. Professora, mais uma pergunta do Arthur Santos agora. Professora, o que você acha do filme entre estelas? E vamos ampliar um pouco essa pergunta. Como é que você vê as representações no cinema sobre o Uniquíms? Meu favorito é o Martian. Porque ele tentou quebrar as leis da física menos vezes. Fora que ele era botânico da Universidade de Chicago. Não sei se alguém percebeu, mas ele diz que ele fez botany na Universidade de Chicago. Não tem botany na Universidade de Chicago. Mas me disseram que, às vezes, eles escolhem algo que não existe exatamente para as outras universidades não ficarem invejosos. Mas o cara da Universidade de Chicago, obviamente, ele é o meu favorito. Então, Martian, eu acho que teve pouquíssimas, digamos, esticadas na parte científica. E o Interstellar, eu gostei, foi divertido. E tem um lado bacana de mostrar exatamente os buracos negros, o que acontece, mas tem uma conexão. Eu fiquei um pouquinho crítica de um dos mentores do filme, que é o Keith Thorne, que, aliás, começou essa história de detectar ondas gravitacionais. Quando eu falo, a turma que estava há 40, 50 anos atrás trabalhando, ele era um deles. E ele foi um dos inventores do Interstellar. E ele mudou tanto a física que eu tive essa discussão com ele. Por que tanto, né? Por que não mudar só um pouquinho? Pela história em si, você não precisa fazer aquela mudança total e fazer a biblioteca sem buraconeiro. Tem alguns certos exageros que dão um certo não no estômago daquele trabalho. Mas foi divertido. E todo mundo agora entende que você passa um tempo muito mais rápido se você está perto de um buraconeiro do que está em outro lugar. É complicado. Essa parte dá para ser uma boa lição. Professora, o que falta para o Brasil se tornar um país relevante no contexto de exploração de física espacial? Ih, essa pergunta é difícil. Primeiro porque eu não sou especialista, na realidade. Eu não tenho... Mas eu acho que isso é mais... Pela minha pouca sabedoria sobre essa cena, eu tenho que realmente não... falar coisas de que eu não tenho certeza. Mas pelo pouco que eu consigo ver, o Brasil está a mil por hora em relação a várias áreas de ciência. E certamente, em telescópios no solo, nós estamos participando dos melhores. Não tem absolutamente como a gente dizer, não estamos podendo fazer nada de conta. Estamos lá, estamos lá no topo. A parte espacial, eu acho que a gente está um pouco atrasada. E a minha impressão é que a parte espacial brasileira tem sido menos ligada à ciência do que poderia ser. Então, isso é a minha medida de zero órgão, super superficial. Então, não estudei o suficiente para falar de uma forma mais inteligente sobre isso, mas a minha impressão é que a gente poderia melhorar muito esse lado. E a questão espacial, pensando em ciência, passa a ser muito mais interessante, porque você pode fazer coisas explodirem, não dá-lhe certo, sem afetar o ser humano. Se você está fazendo isso para uma questão bélica, ou uma questão de mostrar pra ver, você acaba tendo, o militar, você acaba tendo um problema da Coreia do Norte, digamos assim. Mas, em termos de ciência, a gente faz coisas pequenas, a gente faz coisas que têm impacto, com vários tamanhos diferentes, e que podem ser se quebrar quebrou, e tem problemas. E é uma atividade que é cara, que é uma questão que talvez do país também não considerar, mas eu acho que a gente poderia acelerar um pouco. Isso é comparado com a tecnologia no solo, que a gente tem acesso. A tecnologia no solo, a gente está igual a todo mundo. Então, não tem atraso ali. Mas eu acho que o espacial poderia ocorrer um pouco. Professor, então, deixa o recado aí, para esses jovens que querem seguir a sua área, o que você faria para a gente? Eu acho, assim, impressionante vocês estarem aqui. Eu estou super feliz de ter sido convidada. Eu espero que algumas pessoas se interesse em fazer o que eu faço de uma forma profissional, mas que todos vocês curtam isso de uma forma amadora. Porque eu acho que te dá uma visão mais ampla do mundo. Eu adoro dizer para o meu marido que jornal, em geral, é uma notícia, exceto na página de esporte, se o teu time ganhar, ou na ciência. E música também. Então, tem algumas partes do jornal que sempre tem boa notícia. E eu acho que a ciência tem sempre nos ajudado muito, e não só em termos tecnológicos, tipo esse microfone, computador, mas também em termos de visão de quem nós somos e que universo que a gente está. E a nossa capacidade de explicar tão bem o universo, de aprender que a gente não está entendendo ainda quase nada. Então, a gente precisa realmente de muitos de vocês para nos ajudarem nessa viagem. Tem alguém aqui? Seguindo a sua carreira? Tem? Vou tomar um lá atrás. É... Tudo? Está vendo? É difícil, professora. Então, tá. Então, muito obrigada pela sua participação com a gente. Obrigada, professora. Bom, não dá, então, continuidade aqui. Agora a gente vai ter um painel. Um painel. Os nossos próximos convidados, então, são o Matheus Bandeira, que é o CEO da Falcone Consultoria, e o Vicente Falcone, que é o sócio-fundador. Matheus, vou falar um pouquinho de você. Mestre em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas e em gerenciamento de TI, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também foi presidente da Banri Sul. Trabalhou quase 20 anos no setor público, do Ministério da Fazenda, também do governo estadual do Rio Grande do Sul. E o Vicente Falcone, que é um grande exemplo para esses jovens. Muitos deles aqui já me falaram isso. Ele foi um dos primeiros que estudou fora, do Brasil. Um grande exemplo de sucesso brasileiro que estudou fora. E ele é fundador da Falcone Consultores e Resultados. O professor Falcone tem PhD em Engenharia pela Colorado School of Mines. É professor emérito da UFMG, onde ele também elecionou por quase 30 anos. Ele escreveu seis livros sobre administração que, juntos, venderam quase, venderam mais de um milhão de cópias. Parabéns, professor. E, além disso, então, o professor Falcone é um grande apoiador das iniciativas da Brasa. A Brasa, recentemente, fez uma parceria com um canal, que é um canal de debate sobre a realidade política, social e econômica brasileira. Esse projeto pretende, então, engajar os jovens brasileiros do exterior em debates, como esse que a gente faz aqui agora, sobre a situação atual do Brasil, com figuras importantes do nosso país. Então, é com muita honra que o participante do nosso primeiro debate seja você. A gente vai assistir agora um vídeo, uma prévia. Tem um vídeo aí? Uma prévia desse debate. O que é gerenciar? Gerenciar é atingir metas ou resolver problemas, o que é a mesma coisa. Então, se você não tem meta, você pode estar fazendo tudo nesse mundo, mesmo gerenciar. Você pode estar reagindo aos acontecimentos, correndo para lá e para cá, mas você não está gerenciando. A gente tem agora a lei de acesso à informação, eu não sei se isso vem sendo, de fato, implementado como eu deveria. Mas a gente parece que o problema não é nem a falta de dados. Porque a gente tem uma riqueza de dados absurda no setor público, que não é explorada e existe certo protecionismo, a impressão que eu tenho. Eu acho que a nossa discussão de, possivelmente, de fortalecer o Estado, tanto em todos os ministérios, deixar só alguns poucos cargos, podem serem colocados pelo governo, mas sem o resto, fazer uma carreira, onde você vai lá por meritocracia, você vai lá pela sua vontade de trabalhar, pelo seu conhecimento daquela área. Então, sejam muito bem-vindos aqui, professor Falcone, Matheus Bandeira. Boa tarde a todos. Eu preparei aqui um poteirinho que eu vou falar para vocês. Uma mensagem muito simples. Mas eu antes queria só fazer um planejamentozinho rápido. Eu e o Matheus estamos aqui. Em nome da Falcone Construtores, o resultado. Eu vou falar um pouco sobre alguns aspectos da minha vida. Eu vou explicar para vocês já já por quê. e na hora que chegar, então, na Falcone, eu passo a palavra ao Matheus e ele vai descrever para vocês o que nós temos feito nos últimos cinco anos. Em resultados, tanto em empresas, quanto em governos, etc. Mas uma pergunta que eu coloquei aqui, logo de cara, é a seguinte. Qual que é o... Para que serve esse depoimento que eu vou dar para vocês? A minha idade é 75 anos. A média de vocês calcula-se em torno de 23. Então, nós temos aí meio século de distância. Talvez até vocês sejam terceira geração. Matheus é segunda. Poderia ser meu filho. E talvez vocês sejam terceira. A distância é muito grande. E é muito grande. E eu vou explicar por quê. Não é grande número de anos. É grande em tudo. Eu me lembro que, quando eu era menino, lá em Niterói, a gente ficava brincando lá, eu ouvia quando o navio entrava na Bahia. Direitinho. Sabia direitinho cada navio que entrava na Bahia. hoje, não tem a menor condição, a barulheira da nada. Não tinha carro naquela época. Eram raros os automóveis. E o mundo andava muito lentamente. No mundo que anda lentamente, o conhecimento importante é aquele da experiência vivida. Então, todo o ensino nosso foi montado para ensinar a experiência vivida, para ensinar conhecimento do passado. O que eu reparo hoje é que o desafio que vocês estão enfrentando é muito diferente. porque as mudanças, elas ocorrem de uma forma muito rápida e o mais importante não é o conhecimento do passado. O conhecimento é sempre importante, o conhecimento do passado também é muito importante, mas eu estou querendo dizer que o mais importante agora é que vocês aprendam como enfrentar o desconhecido que aparece a cada dia. Entendeu? E isso é em tudo, não é só em política que nós estamos vendo, é em tudo. em tudo é desconhecido todo dia. E nós temos que aprender a enfrentar isso. Existem algumas escolas aqui nos Estados Unidos que já estão ensinando nessa linha, quer dizer, preparando estudantes para enfrentar uma vida diferente. Bom, então, o que eu coloquei isso para dizer o seguinte, com toda a humildade aqui para vocês, é que eu vou falar um pouco da minha vida, mas a minha vida foi uma vida diferente desde vocês, totalmente diferente, quer dizer, é possível que as coisas que eu vou contar sirvam um pouco no mundo novo. Então, o importante não é o que eu vou contar, o importante é o que vocês perceberem das atitudes, entendeu? porque as atitudes não mudam. O que muda é o mundo, mas a gente não muda, entendeu? Então, talvez, os fatores importantes na vida de cada um sejam os fatores de atitude, os fatores de valores, esses sim é que vão direcionar a nossa vida, não é? Então, ao longo do que eu for contando, por favor, procurem distinguir isso, não é? Às vezes, a gente, só para dar um exemplo para vocês, uma coisa que me incomoda muito é quando alguém fala assim, poxa, mas você teve sorte, Está vendo? Então, eu vou falar um pouquinho sobre sorte para vocês, entendeu? E como que a sorte aparece. Então, vamos lá. eu sou de Niterói, todo mundo pensa que eu sou mineiro, porque eu moro lá há mais de 50 anos, mas, na verdade, eu sou de Niterói, nasci lá, morei lá há 17 anos e meu pai era vendedor, ele vendia gasolina, temeio, olha essas coisas, e foi uma pessoa que não teve oportunidade na vida, ficou ófago de pai e mãe com oito anos, foi criada pela irmã mais velha, com muita dificuldade, o que ele sabia é o que ele estudava e lia por um esforço muito grande, nunca completou o curso primário, mas sabia ler e escrever, tinha uma letra bonita e lia demais, mas, no meu julgamento, porque eu sou fã dele, então, ele era uma pessoa inteligentíssima, extraordinária, meu pai era uma pessoa muito bacana, e ele sempre fez muita força para que eu estudasse, só para dar uma ideia para vocês, com oito anos de idade, eu estava na escola de inglês, naquela época, esse ano era quase inconcebível, naquela época, com oito anos, eu estava falando inglês, então, ele sempre patrocinava essas coisas, foi um pai que influenciou muito na minha vida, por ter colocado sempre a educação na frente, feito um esforço muito grande nesse sentido, e uma outra coisa que meu pai, ele transformava tudo em uma coisa bacana, então, ele criou em mim assim, um espírito de ter entusiasmo pelas coisas, às vezes eu tenho entusiasmo com as coisas estranhas, mas eu tenho entusiasmo pelas coisas, entendeu? Então, eu acho que o entusiasmo é contagiante e o entusiasmo empurra muita gente na vida, entendeu? você vai entrevistar uma pessoa, você sente o entusiasmo na pessoa e você automaticamente já se alia a ela, aliás, por curiosidade, eu não sei se vocês já foram adicionar para saber o significado da palavra entusiasmo, aqui eu tenho um amigo grego que está aqui presente na sala e ele sabe que entusiasmo é uma palavra que vem do grego, como grande pai das palavras e quer dizer entronizado pelo Espírito Santo, interessante, não é? Eu não sou religioso, eu não sou pregador religioso, mas é interessante, porque o sentido é esse mesmo, entendeu? Muito bem, então vamos seguir, com 17 anos, meu pai, quando eu tinha 17 anos, meu pai foi transferido para Belo Horizonte, então, eu fui para Belo Horizonte, fiz o último ano, o que naquela época era curso científico, hoje é o ensino médico, e fiz o cursinho para entrar na universidade, entrei, não consegui me classificar para a engenharia que eu queria, que era mecânica, então, acabei caindo na engenharia metalúrgica, aí fiquei entusiasmado com a metalurgia, entendeu? Quer dizer, esse é o entusiasmo, você não vai, não fica amagoado, já entusiasmei pela metalurgia, e tal, e aí, quando eu me formei, eu fui trabalhar na manhã, mas eu sempre fui um aluno bom na história, se eu assentei esses alunos, eu era aluno bom, e, então, fui convidado para ser professor assistente, estava com tempo parcial, então, eu trabalhava numa siderúrgica em Belo Horizonte, que era professor assistente em tempo parcial, e assim, foi durante, assim, dois ou três anos, nesse emprego, mas no segundo ano, isso foi por volta de, eu me formei, em 1963, e 65, Belo Dia, sabe aqueles domingos que não tem absolutamente nada para fazer de tarde, depois do almoço? Eu estava desesperado, e naquela época, só para lembrar, porque tem que estar sempre lembrando, 1965, não tinha computador, não tinha, né, WhatsApp, não tinha, não tinha nada disso, não, nem televisão colorida para ter jogo de futebol, não tinha nada, entendeu? Então, eu não tinha nada para fazer, então, tem um jornal que você lê, assim, em última instância, é o Estádio Menos, entendeu? Aí, eu comecei a ler o Estádio Menos, página por página, ah, aquele negócio todo, aí tinha um anunciozinho lá, assim, amanhã é o último dia de inscrição para a Bolsa da Comissão Fulbright, eu falei, poxa vida, eu vou me inscrever, aqui está chato demais, eu vou me inscrever para ir com a Bolsa para o exterior, vou fazer um curso lá, e aí, foi um concurso duro, levou mais de um ano, foram várias interações por escrito, verbal, provas e tal, e no final, era no Brasil inteiro, ficamos dois, aí, fui chamado e tal, meu pai ficou muito alegre, minha mãe ficou bem triste e tal, e lá fui eu, os Estados Unidos, fazer o mestrado em metalurgia na Colorado School of Minds, aí eu pergunto a vocês, é sorte? eu ter visto aquele anúncio da comissão Fulbright, e eu, segunda-feira, ela me escreveu, foi sorte? Ou será que o fato do meu pai ter me forçado a estudar inglês, ter falado muito sobre Estados Unidos, quer dizer, isso tudo já fica na cabeça, quer dizer, eu já estava pronto para aquilo ali, bom, vamos para a gente, aí, na ida para os Estados Unidos, eu fui, mas o outro companheiro amarelou e não foi, e aí vem mais uma questão, hoje, viajar para o exterior, é moleza, de vez em quando, o Matheus me pega e faz as maldades comigo, ele me põe no avião, traz aqui para uma reunião, me põe outro avião de noite, me eleva de volta para o Brasil, entendeu? Ficou banal viajar, banal, viemos muito bem, viemos ontem, vamos ficar aqui, amanhã de noite nós voltamos, ficou banal, mas naquela época não era assim, não era tão banal, era um evento ir para o exterior, evento, era tudo diferente, você ia para o exterior, era como se você estivesse lançando um foguete interplanetário, entendeu? Que você não sabia quando você ia voltar, era assim, conexão, era carta de 10 em 10 dias, carta de 10 em 10 dias, quando acontecia alguma coisa assim, mais trágica, você mandava um telex, entendeu? Telegrama, que era sobre forma de um tamborzinho rodando assim, aquele negócio, tch, tch, tch. Então eu vim, fiz o mercado, voltei para o Brasil, passei lá um ano, voltei para cá, fiz o doutorado, e na volta do doutorado fui ser professor da Universidade Federal de Minas Gerais continuar a ser professor da Universidade Federal de Minas Gerais durante 30 anos eu me aposentei em 92 mas teve um fato olha só como são as coisas teve um fato eu era professor da universidade e nós criamos um mestrado em engenharia metalúrgica nós fizemos o seguinte as nossas teses não vão ser feitas em uma universidade, elas vão ser feitas nas empresas e criamos programas de mestrado com as empresas siderúrgicas do Estado no Brasil, várias delas fizeram programas de mestrado com o nosso, nós fomos muito alunos e orientava teses nas empresas ao orientar teses nas empresas você vai aprendendo a dar consultoria as coisas vão acontecendo na vida da gente às vezes nós somos não existe sim um planejamento de vida aliás na apresentação anterior a mesma coisa não existe assim um planejamento das coisas a gente quer fazer põe um alvo lá na frente mas muita coisa na vida empurra a gente para outros lados e muito, muito bem então eu estava lá na universidade e orientando uma tese sobre controle de processo nós estávamos fazendo modelamento matemático de um forno que transformava a terra para que as corridas de aço saíssem mais perfeitas e se perdesse menos aço e o modelo saiu muito bacana nós começamos a tocar a operação bem melhor do que o manual que era antes e tal mas de vez em quando a gente perdia uma corrida entendeu e é chato perder uma corrida aí eu comprei o rapaz que estava que era estudando essa festa chamava Barreto eu falei Barreto vamos vamos para o seguinte todos os fracassos que a gente tiver nós vamos analisar até descobrir a causa para saber o que está acontecendo e fizemos assim então acontecia coisas assim por exemplo perdemos uma corrida ah vamos saber vai descobrindo ah o operador de ponte rolante em vez de pegar o sexto 10 pegou o sexto 8 que era um outro sexto de socata e carregou o socata errado ah aí perdemos outra corrida vai vir a causa ah o departamento de compras trocou o fornecedor de cal e não avisou e nem fez análise nem nada nós estamos usando as análises do fornecedor antigo perdemos a corrida aí outra causa ah análise de magnésio tudo errado ah por que ah a lâmpada de magnésio do raio giz está desajustada e tal aí eu parei e fiquei pensando assim gente eu estudei tanto na minha vida mestrado doutorado sacrifício longe da minha família e tal eu cheguei na seguinte conclusão se não tiver gerenciamento o que tudo isso que eu aprendi não funciona tão bem tem que ter gerenciamento tem que ter uma estabilidade do sistema para que as coisas possam funcionar melhor aí comecei a me interessar por isso olha só aí eu pensei puxa tem que ter isso algum lugar tem que ter isso e comecei a procurar preparei com normas canadenses normas canadenses do setor elétrico eu li aquele olha só norma canadense do setor eu sou o mais árido e chato do mundo eu li tudo com atenção e gente isso aqui é solução tem que ser tudo regulamentado tem que ser tudo disciplinado as empresas tem que ser disciplinadas e tal aí comecei a me aprofundar naquilo cheguei nas obras de dois professores americanos eduardo e o joseph jura aí peguei os livros desse cara olha outro detalhe não tinha amazon naquela época pode parecer simples na palcone chamou os livros pegou os livros era a maior dificuldade conseguir livro a maior dificuldade para conseguir livro eu me lembro que uma vez eu saí de férias com a família certo que eu criei o costume na minha família sabe qual que era o ponto turístico nosso visitar book store de universidade americana era o nosso ponto turístico entendeu e as minhas filhas acabaram acostumando com isso e gostaram entendeu e era ali que eu comprava os livros bom e eu andei estudando bastante esse livro sobre esses dois professores que é o seguinte ponto outro acabou a segunda guerra no Japão eles eles foram mandados pelo governo americano para o Japão para ajudá-lo na recuperação das empresas japonesas entendeu e o jurado o jurado tem uma obra fantástica eles ajudaram muito lá e com isso eu passei a me interessar também pelo Japão entendeu muito bem aí comecei agora eu quero um Japão o negócio aconteceu foi lá aí batalhei na OEA eu não tinha grana eu tinha conseguido uma bolsa batalhei na OEA aí o pessoal falava assim não, nós te damos uma bolsa mas você tem que fazer aqui dentro das Américas por isso que é OEA dentro das Américas não pode ser no Japão ah, mas eu quero um Japão entendeu aí carta para lá carta para cá eu quero um Japão alguém deve ter falado assim dá uma bolsa para esse cara porque senão ele não para entendeu aí depois de três anos de insistência eles me deram a bolsa eu fui para o Japão em 1984 foi o fim da primeira viagem ao Japão e eu dei uma sorte porque eu fiquei conhecendo um professor japonês que eu ajudei do nada aqui no Brasil eu descobri o cara assim o cara estava meio perdido se ele queria ajudar e eu ajudei o cara só que tem que o cara era de família de samurai no Japão o cara era importante para a boca era professor da Universidade de Tóquio a Universidade de Tóquio lá é um negócio assim e ele era chefe de departamento nossa senhora então o cara organizou minha viagem toda eu ia nas empresas siderúrgicas todo mundo falava assim oh você é convidado do professor Câmara oh professor Câmara e foi eu fiz uma excursão ao Japão sensacional em siderúrgicas que era um ambiente que eu conhecia entendeu e eu enxerguei o seguinte a gente de manhã eles apresentavam tudo que eles tinham sobre sistemas de controle de qualidade e de tarde a gente fazia uma visita à usina aí eu comecei a pensar assim gente as usinas siderúrgicas japonesas são muito mais velhas do que as nossas as nossas são muito mais modernas porque naquela época os inúmeros tinham capaz de fazer os inúmeros tinham capaz de fazer eram usinas nobres modernas com tudo novo no entanto os resultados deles a lucratividade os consumos específicos tudo a produtividade era muito maior eles eram os melhores do mundo entendeu eu falei gente a diferença tá é na disciplina e nos sistemas administrativos gerenciais que eles têm e isso tudo veio daquela época que logo no pós-guerra não deve vir jurando aí eu me aprofundei para valer nesse negócio entendeu eu tenho só uma história no meio que tinha um professor brasileiro o Zé Israel Vargas que era secretário-geral do Ministério da Indústria do Comércio eu fui lá em Brasília falei Vargas ele era muito abenor eu falei Vargas você tem que botar dinheiro em gestão no Brasil Vargas põe dinheiro em gestão o país precisa muito disso aí ele falou então você me ajudou aqui nós vamos montar um negócio pegou o teu fim neto que era o ministro da Fazenda tinha lá reservado 200 milhões de dólares do Banco Mundial para a área de ciência e tecnologia no Brasil aí nós tiramos 60 milhões para o nosso programa de gestão 60 milhões de dólares fizemos uma coisa aí o Vargas falou assim olha nós temos que botar um nome de ciência nisso porque senão os cientistas vão ficar danados a ver da gente aí nós botamos programa de desenvolvimento científico e tecnológico e tal botamos lá uma sigla bem grande bom a verdade é que com essa grana nós reformamos todas as bibliotecas nacionais na parte de gestão e na parte de qualidade nós reformamos todos os laboratórios nacionais o IPT de São Paulo e vários outros mandamos mais de mil brasileiros para o exterior para estudar essas coisas as normas ISO 9000 entendeu fizemos um trabalho enorme com esse dinheiro foi feito muita coisa e aí nós ganhamos então uma concorrência tendo essa verba grande para estudar o que que eles estavam fazendo no exterior e levar para o Brasil aí vem a segunda viagem em Japão foi em 1986 nessa guerra toda então eu peguei de muito entusiasmo porque eu só para lembrar para vocês o seguinte a década de 80 foi uma década duríssima para o Brasil assim muito pior do que agora você imagina muito pior a década de 80 tudo muito ruim aliás só o Brasil para toda a América Latina muito ruim a Argentina grande parte das empresas da Argentina foram vendidas para estrangeiros e eu estava desesperado com isso nós temos um esforço enorme aqui no Brasil para salvar as empresas brasileiras salvar o empresariado nacional nós temos que ser mais produtivo e tal aquele aquele entusiasmo tremendo e na segunda viagem ao Japão nós fomos lá e tal e aí nós já conhecemos a Juse que era uma organização japonesa que patrocinou essa vinda dos americanos e patrocinou a ajuda a várias empresas japonesas então terminada a missão nossa o grupo todo eram umas 30 ou 40 pessoas o grupo todo voltou no último dia à noite pegou a reunião da Varig e vieram para o Brasil e eu falei com o meu companheiro e falei o seguinte olha se você quiser você vai mas eu não vou sair daqui enquanto eu não falar com o superintendente da Juse eu quero conversar com ele estabelecer um contato nós temos que estabelecer esse contato e ele vamos embora eu estou morrendo de saudade da família eu já não entro mais então tu vai eu vou ficar entendeu ficamos e só para dizer eu estava bem ruimzinho eu estava tendo hemorragia perdendo sangue um negócio assim meio ruim não, mas eu estou falando essas coisas viu é só para mostrar para vocês que são jovens que a vida não é fácil se você quiser fazer uma coisa você tem que ir para a guerra e você não pode se amolecer com pensamentos molhos entendeu quer fazer uma coisa vamos lá e vamos fazer é agora nós estamos aqui não podendo perder essa chance então vai ter que ser agora entendeu então foi uma dificuldade para achar a tal da Júdice porque no Japão não tem endereço você entendeu rua fulano de tal 90 apartamentos não é assim entendeu é mais ou menos assim perto de não sei o que bom então o concierge do hotel nos ajudou deu umas direções e eu sempre pegava um cartãozinho do hotel e botava no bolso porque em último caso eu dava um cartãozinho do hotel para voltar para casa perdido em toque sem falar japonês aí nós pegamos um papelzinho para ir para a Júdice e eu pedi para o concierge falar com o chofer de táxi o concierge explicou para o chofer de táxi nós fomos o chofer de táxi ele suava a camisa coitada entendeu e o táxi no Japão eles prendem a gente no banco de trás e a porta sobe se o motorista autorizar ele trancava a gente atrás e eles largavam o carro e saiam até procurando onde é que era que era o da Júdice e nós dois lá presos ao trago do carro bom finalmente já era no final da manhã depois de muito procurar achamos a Júdice eles chegamos na Júdice quem é que estava saindo para almoçar o seu Noguchi o de superintendente geral da Júdice aí eu olhei para ele e falei assim Noguchi só para dar uma ideia na tradição japonesa é impensável você ter uma reunião com a pessoa sem marcar é impensável o negócio desse entendeu e eu naquele negócio falei vai ter que ser aqui agora entendeu aí ele ele virou e falou assim o que é que vocês estão fazendo aqui o grupo já foi embora você não vai na chican para falar com você aí ele nos convidou para almoçar entendeu nós vamos comer uma tempura entendeu nós saímos do almoço nós saímos do almoço com a garantia dele que ele ia conseguir com o governo japonês patrocinar algumas missões do nosso Japão de graça contanto que nós garantíssemos a ida de um ou dois consultores regularmente ao Brasil japonês entendeu eu falei está feito seu Noguchi nós vamos garantir porque a gente conhecia várias empresas vários empresários que a gente sabia que podia contar com eles né então vinha para o Brasil com esse negócio na mão organizamos aqui no Brasil de fato começamos a trazer os consultores japoneses ele garantiu as missões no Japão e com isso trouxemos para o Brasil um conhecimento precioso entendeu ao longo de dez anos foram dez anos correndo o Brasil para cima e para baixo com o consultor japonês e às vezes enfrentando algumas diferenças culturais que são assim mas você tem que ter paciência você tem que dizer muitas vezes você engole sapo na vida se você tiver um ideal mais forte na frente entendeu o meu ideal é o seguinte eu sou responsável por trazer esse conhecimento para cá eu vou trazer esse conhecimento para o Brasil custo o que custar umas coisinhas assim entendeu vou dar um exemplo para você o senhor Miaouche que era um grande amigo do meu consultor japonês e ele era consultor japonês no tempo do Demig do Jurã lá da segunda guerra mundial o cara já era bem magento e tal ele falava comigo assim Vicente você me espera às sete horas da manhã lá no no lobby do hotel eu falei tá bom quando era cinco para a sede eu desci ele já estava lá naquele dia ele não conversava comigo porque na concepção japonesa o aluno tem que chegar antes que o professor são os negócios assim entendeu então é aí você tem que humildemente tá vai pra garim tá com a torre então essas são as coisas do dia a dia você entendeu como é que é então porque a gente tem que vencer na vida o fato é que nós voltamos dez anos para cima e para baixo e nesses dez anos nós fomos aprendendo essas coisas aprendemos fazendo no dia a dia ali fazendo as coisas junto com os japoneses vivendo como que as coisas funcionavam quais eram as dificuldades etc foi daí que eu escrevi grande parte dos seis são seis livros mas cinco cinco foram escritos nessa época e um foi escrito bem depois agora agora vem a questão dos livros quando eu fui escrever os livros aí vem aquele conceito sabe aquela responsabilidade aquele ideal isso aí não muda com o tempo né eu sabia que eu era eu era a pessoa que tinha que trazer para o Brasil aquele conhecimento eu tinha essa responsabilidade outra coisa eu não podia errar porque se eu colocasse uma coisa errada no livro aquilo ia se multiplicar várias vezes então foi uma guerra escrever esses livros eu tinha referências de literatura japonesa e de literatura americana você para traduzir do japonês para o português a estrutura das frases é toda diferente terminologia é tudo diferente foi uma guerra e muitas palavras nem existiam nós tivemos que criar lá no Brasil para poder assim usar palavras outras palavras do português para poder dar sentido para a coisa não foi fácil mas o fato é que só para dar uma ideia depois que eu terminei um dos livros que eu entreguei foi para cá eu com 40 graus de febre e uma hemorragia para parar no hospital é tanto estresse para escrever a coisa mas uma coisa eu fiz também submeti esse livro a várias leituras de várias pessoas checa checa e a gente não pode ficar nada errado não pode ficar conceito nenhum fora fora do que é e tal então os livros estão aí estão circulando até hoje são usados pelo Brasil inteiro eu às vezes eu já ouvi caso de chegar em um restaurante estou lá eu saio com a minha mulher para uma hora de pagar a conta não tem nenhum dono do restaurante não professor o senhor não vai pagar a conta não eu sou aqui eu tenho muito esse livrinho aqui que eu estudei assim puxa vida tem restaurante o pessoal está usando então eu acho que o Brasil o Brasil o patamar de política mas de gestão nós estamos bem as empresas brasileiras vão bem de gestão e talvez seja por essa capacidade gerencial do gestor brasileiro é que muitas empresas nossas continuam de dela firmes até hoje várias vindo para o exterior porque o nosso gerenciamento de uma maneira geral nas empresas brasileiras é muito bom a atitude brasileira o entendimento dos conceitos básicos de gestão é muito bom eu acho que nesse ponto nós fomos todos nós muito vitoriosos mas em 91 houve o governo do Collor você está controlando mais um está tranquilo uma das minhas funções aqui de estagiário é controlar o tempo e não deixar que ele esqueça e contar algumas histórias que a gente combinou e também não permitir ele acabou de cometer isso um tempo atrás que ele faz mal de cliente nosso o Estado de Minas é excepcional a Jéssica melhorou muito ultimamente mas em 91 entrou o Collor e o Collor abriu os portos quando abriu os portos acho que ele abriu até muito rápido foi uma explosão de demanda de gestão no Brasil os nossos cursos que nós estávamos funcionando dentro da universidade nunca pensamos em abrir uma empresa nós funcionamos na fundação da universidade nunca pensamos em abrir uma empresa nunca pensamos em ganhar dinheiro o nosso sonho era realmente levar aquela arma incrível que é a gestão para o Brasil e aí nós dávamos cursos lá dentro da universidade sobre gestão esse material dos japoneses aquilo era assim sala lotada curso atrás de curso sala lotada deputado telefonando pedindo vaga para protegido deles dessa natureza entendeu tal era a explosão do que é quando naquela época bom foi um espetáculo a década de 90 esses conceitos disseminaram nas empresas brasileiras foi um espetáculo em 91 entrei para Brama agora aí tem um detalhe que na hora do almoço o Matheus lembrou quando eu eu tirava umas férias e pegava minha família eu gostava muito de vir aqui para os Estados Unidos eu tenho uma das minhas filhas nasceu aqui duas netinhas minhas nasceram aqui eu gosto muito desse país aqui então a gente vinha para cá um dia eu estava passando aí em um lugar eu vi uma revista em Newsweek que estava lá qualidade nos Estados Unidos e tal falei gente que bacana bacana uma revista de grande circulação nacional colocando na capa o assunto da qualidade eu comprei alguns volumes da revista e mandei para algumas pessoas entre elas a ministra Toroteia Werneck mandei para ela falei assim ministra olha só nos Estados Unidos já estão fazendo assim vamos criar um programa de qualidade e ela criou um programa de qualidade no Brasil e tal muito bem naquela época era tudo tabelado o Marcel foi lá em Brasília para pedir aumento de preço e ela falou vocês empresários pediram aumento de preço vocês tem que procurar produtividade também Marcel trocou um falcone lá em Belo Horizonte ele procurou no mesmo dia ele estava no Brasília e veio com o avião dele desceu em Belo Horizonte foi direto lá apareceu lá de calça rodinhas e camiseta e aí nós começamos a estabelecer um relacionamento acabei que eu fui ser consultor lá na Brama em 91 foi um ano e meio depois que eles compraram a empresa em 97 entrei para o conselho da Brama foi o primeiro conselho da Brama eram os três e eu aí eu pergunto assim foi sorte? você entendeu aquilo quer dizer eu mandei aquela revista para a Torateia talvez a revista tenha feito ela lembrar de menor que ela falou com o Marcel quer dizer as coisas na vida elas acontecem assim mas acontecem porque você teve ideal teve boa disposição marcou as pessoas e assim as coisas vão acontecendo não é sorte é acontecimento e vai acontecer com todo mundo só que tem que acontece quando você toma a iniciativa de fazer as coisas e não ficar esperando que as coisas aconteçam então a associação a minha associação com os três os três G porque são os três sócios da Brama na época do João e do Paulo Marcelo Beto acabou desenvolvendo uma grande amizade com eles e dois deles que é o Beto e o Marcel são do conselho da Falcone hoje aliás eu sou do conselho também mas o Marcel é mais antigo no conselho do que eu ele já é há mais tempo desde o começo que ele é do nosso conselho lá desde a época de fundação já era do conselho então hoje eles estão conosco agora a presença deles é muito positiva e eles não são assim um conselheiro distante não, eles participam conosco estão presentes em alguns clientes nossos agora o Mateus vai selecionar os sócios desse ano o Marcelo Beto na comissão de seleção de sócios vão ajudar o Mateus a selecionar os sócios quer dizer essas coisas assim que acontecem porque você construiu esse relacionamento do passado então essas coisas são importantes na vida eu estou no conselho de lá até hoje eu já estou há 19 anos no conselho agora estou no conselho da André há 19 anos mas em 98 teve uma crise lá na UFMG e nós tivemos que sair da universidade do movimento nosso de gestão tivemos que sair e montamos uma outra fundação aqui fora a gente não acreditava que tinha que ser empresa tinha que ser um negócio assim de espírito público entendeu tinha que ser uma missão de melhorar o país então não podia ser uma empresa para ganhar dinheiro esse era o raciocínio entendeu o raciocínio era isso não era de empresa aí no ano de 2002 veio o novo código civil que simplesmente proibia fundações de vender qualquer coisa aí o nosso conselho disse não então brigar com o governo nós não vamos então vamos criar uma empresa foi aí que nós criamos uma empresa depois de muita relutância foi criada uma empresa em 2002 por causa do novo código civil e começamos a trabalhar mas em 2001 houve um evento muito importante que aí você começa a sentir como que você realmente pode ajudar um país em grande escala com algumas ideias e muito esforço em 2001 o Brasil teve uma crise de energia os Estados Unidos aqui na Califórnia também teve só tem que a crise americana era uma crise de pico não tem problema nenhum crise de pico a nossa não a nossa crise era uma crise mesmo como é que era a crise brasileira 95% da produção de energia elétrica brasileira na época era hidráulica hoje ainda é muito na época 95% era hidráulica e naquele ano choveu pouco ou seja o nível das represas significa energia estocada como se fosse uma pilha se você acaba com essa água o apagão é definitivo não é diferente daqui aqui era pico a luz cai daí uma hora ela volta quando sai do pico lá não lá seria definitivo então é uma coisa muito grave numa sexta-feira o Pedro Parente que era na época o ministro da Casa Civil e telefonou lá pra casa nós estamos com uma crise seríssima do governo federal crise de energia eu preciso da sua ajuda você toca vir pra cá não tem nem dúvida segunda-feira de maio e eu falei eu quero usar o TDS-A vai ter que ter merda então pode deixar que nós vamos usar e assim foi feito vocês não imaginam o que que aconteceria com o Brasil se houvesse um apagão de uma forma generalizada vocês nem imaginam o exército fez um estudo detalhado da situação do que que ia acontecer hora a hora dia a dia assim uma tragédia seria uma tragédia da humanidade o que ia acontecer no Brasil e aí o exército chamou todo mundo e nós tivemos que guardar segredo dessas coisas todas e ficou todo mundo muito imbuído da gravidade da situação inclusive das coisas que tinham que ser feitas nós colocamos uma via aberta aí na segunda-feira de maio eu falei assim quanto que nós temos que economizar ninguém sabia ninguém sabia eu falei então não dá bem para começar a trabalhar e aí depois de duas horas de consulta com a operadora nacional do sistema elétrico aí veio a resposta nós precisamos economizar 20% em energia aí o Pedro para ele falou assim vai ser 24 botou mais 20% em cima vai ser 24 a nossa meta vai ser economizar 24% na marra entendeu então nós fizemos o maior desdobramento de metas do mundo toda a residência brasileira recebeu uma meta os planos de ação eram publicados nos jornais tudo que a dona de casa tinha que fazer tudo foi um movimento nacional fantástico fantástico o que houve lá e a Falcone tinha duas equipes trabalhando lá uma equipe trabalhando para o futuro imediato para tomar quais eram as medidas que nós tínhamos de tomar logo adiante para não se repetir no outro ano e uma outra equipe trabalhando num sistema de monitoramento em tempo real do que estava acontecendo nos vários setores da economia nacional então nós tínhamos um mapa assim projetado para eles saberem quem estava verde quem estava vermelho então por exemplo setor residencial de luxo em Recife está vermelho Pedro Parente pegava o telefone telefonava para o presidente da empresa local lá de eletricidade falava assim escolhe três residências classe A e corta a energia agora de manhã avisa a Rede Globo era assim para dar um exemplo tinha que ser mesmo por exemplo setor logista em São Paulo está vermelho pega três lojas corta a eletricidade e chama a Rede Globo e assim foi feito conseguimos superar os problemas foi um esforço muito foram três meses de Brasil três meses quase que eu desmaio duas vezes de fome bom em 2002 eu entrei no conselho da Sadia houve uma crise da Sadia em 2008 aí saíram um representante de cada família e eu nós fomos para o conselho da BRF depois de um certo tempo eu saí porque eu não concordava com a administração estava sendo feia aí a administração foi mudaram a administração depois de alguns anos aí me chamaram de volta eu estou lá de volta hoje um desafio fantástico bacana em um estágio diferente também mas em 2008 nessa crise que a Sadia enfrentou houve a crise mundial e foi quando eu escrevi aquele livro O Verdadeiro Poder e eu dediquei para o Smart e o Smart também sofreu com essa crise em 2010 nós tivemos uma cisão na qual o nosso sócio começou a pensar diferente do que nós tínhamos combinado e diante disso nós resolvemos então separar e aí nós compramos todos os outros consultores juntos compramos a parte do nosso sócio e aí foi nessa hora que chega o Mateus na Falcone foi para nós foi assim nós decidimos que tinha que ser uma pessoa de fora muito embora o Mateus não era tão de fora assim porque eu me lembro que logo que o Mateus voltou do mestrado dele lá para o Brasil o Beto Cicupira me telefone está voltando dos Estados Unidos um cara bacana eu quero que você o conheça e tal e aí nós marcamos um almoço lá na Sadia que era um dia de reunião de conselho lá aí almoçou eu o Mateus e o Walter Fontana que era o presidente da Sadia na época foi quando eu conheci o Mateus e eu achei ele um cara muito bacana aí comecei a acompanhar a vida do Mateus entendeu e eu sempre falava esse cara ainda vai acabar sendo presidente nosso aqui esse cara é fera depois ele foi cliente nosso e aí no governo que ele era secretário de Estado lá no Rio Grande do Sul e nesses governos é tudo lento mas na área dele era tudo depressa entendeu eu falei puxa esse cara é bom e aí realmente quando veio a cesão então o Beto Cicupira e o Jorge Gerdau são grandes amigos nossos acordaram o Mateus e trouxeram eles para cá bom eu agora vou passar a palavra para o Mateus para ele falar com vocês assim do ponto que ele pegou o bastão aí para cá são cinco anos de trabalho a Falcone está modificando muito nós estamos com novos sonhos novos ideais temos feito coisas sensacionais mas eu só queria deixar para vocês aqui uma diante de todo esse quadro que a gente vive no Brasil uma coisa que que é assim muito séria se eu olhar para trás da minha vida puxa Deus o que foi realmente bom né o que foi realmente bom foi ser ético entendeu o que foi bom o tempo todo porque uma coisa que eu sei porque eu observei a vida de muita gente nessa minha passagem né todos aqueles que tiveram desvios foram tornando o seu futuro mais difícil as portas vão fechando você dá um desviozinho aqui outro desvio eu não estou falando só corrupção não desvio ético de qualquer natureza entendeu as pessoas vão percebendo a vida a sua vida vai ficando difícil a melhor coisa que vocês podem fazer ao projetar a sua vida é ser ético e ser ético é muito simples quando você estiver diante de uma dúvida pergunta assim eu vou prejudicar alguém algum semelhante meu agora ou no futuro não então tá bom vai em frente que é bom entendeu mas se você achar que vai prejudicar não faz não não faz porque vai ser muito ruim para o seu futuro então com essa mensagem eu queria passar então para o Matheus ele falar um pouco sobre os nossos projetos eu vou procurar falar um pouco eu quero primeiro agradecer o convite da Brasa do João Henrique do Matheus e cumprimentar todos vocês que se envolveram na organização dessa contingência espetacular acho que mesmo para quem é pessimista com o Brasil que vem aqui e vê essa sala cheia de jovens todos de altíssimo potencial estudando nas melhores universidades americanas ou europeias não tem como não renovar um filhado não voltar com esperança no Brasil eu sou otimista incorrigível do longo prazo não sou ingênuo não acho que esse ano vai ser bom não acho que o ano que vem vai ser bom mas acho que a gente vai superar como já superamos crises como essa crises morais políticas fiscais econômicas etc aliás estou olhando aqui o cara de sua vida que está aqui ele é um dos que junto com Pedro Malan Gustavo Franco e tantos outros foram responsáveis por uma transformação que aconteceu justamente depois de uma crise exatamente igualzinha como essa talvez não tenha tido uma recessão tão grande naquela época talvez essa seja a maior da história moderna do Brasil mas a gente teve uma crise tão grande tão singular justamente com o primeiro presidente eleito democraticamente no Brasil e dessa mudança surgiu não foi fácil né a gente estava lembrando encontrou-nos no aeroporto ontem que Fernando Henrique foi o quarto ministro da fazenda num período de seis meses do 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 presidente Itamarca mas eles conseguiram colocar uma equipe de sete pessoas um plano que talvez tivesse tido tenha tido com certeza uma complexidade muito maior que os desafios que a gente tem hoje não tem dúvida que hoje o Brasil não tem problema de diagnóstico a gente sabe o que tem que ser feito e eu acho que nada é tão complexo talvez mais político também mas nada é tão complexo quando foi resolver o problema da periflação eu vejo tanta gente que estudando e com vontade tenho certeza que todos compartilhem com o senso comum uma vontade genuína de voltar e construir um Brasil melhor eu espero que a maioria de vocês volte do Brasil porque o Brasil será o que nós que vocês quiserem ver vou contar rapidamente só um pouquinho mais de como que eu cheguei na FAPONI por que eu decidi me juntar ao professor obviamente tudo isso vocês viram aqui da simplicidade do entusiasmo da energia do espírito público que o FAPONI tem que muito pouca gente vem no Brasil que me fizeram aceitar o convite que ele e os conselheiros me fizeram na época mas eu trabalhei muito tempo no setor público e lá nos anos de 2000 eu acompanhei um pouco da crise de energia porque eu trabalhava com uma secretária de energia muito difícil lá no Rio de Janeiro e depois virou ministra eu tive eu tive uma briga muito feia eu decidi vou ter que mudar e tirei férias vim dos Estados Unidos vou visitar algumas universidades fui a Harvard MIT e Wharton e decidi fazer um game me preparei e vim pra cá estudar e eu não tinha muita ideia do que lembrando que a não tinha muita ideia do que fazer aliás não tinha nenhuma ideia do que eu ia fazer eu me lembro que Wharton é uma escola de finanças muito forte em finanças 40% da turma que vai pra lá tem ou vai pra banco outros 40% pra consultoria e 20% qualquer coisa e ninguém dentro do setor público eu tinha em 800 alguns tinha eu e uma pessoa do banco central raponense que tinha dentro do setor público então a gente era um animal diferente no meio de todo mundo eu lembro que uma vez eu tava com alguns amigos conversando sobre o que fazer no futuro a gente ia fazer uma um career track no Brasil e um deles tava com uma camisa cheia de frases lá e dizia assim uma das frases only losers work for the profit sector aí ele me pergunta essa pessoa me pergunta meu amigo me pergunta vai fazer o que? eu não sei o que eu vou fazer eu tenho certeza do que eu não vou fazer eu não vou pra banco nem pra construir eu acabei numa consultoria e antes da consultoria num banco quando eu voltei pro Brasil eu tive a sorte a oportunidade de me juntar com um time muito legal que foi com o Marcos Lisboa lá na frente da Secretaria de Cultura Econômica em 2013 e que foi protagonista das únicas mudanças que aconteceram no primeiro mandato do presidente Lula as únicas reformas que foram feitas naquela época que ajudaram o Brasil crescer nos anos seguintes na reforma do crédito a solução do crédito consignado reforma do setor imobiliário a reforma de afetação a nação financiária nova lei de falência uma série de reformas foi um ano dois anos de reformas que foram muito importantes pros anos seguintes que combinadas com tudo aquilo que foi feito na época da estabilização e pós-estabilização e combinado em muitas instituições no Brasil permitiram que a gente crescesse dos dois mil até dois mil e dez por aí então eu passei o tempo lá foi uma experiência espetacular fui conhecer um pouco o ano e antes mesmo quando a gente estava na Secretaria de Cultura Econômica nessa época e quando eu tinha decidido já que eu não queria mais ficar com o público aí eu recebi um chamado também para o Tapa do Rio Grande do Sul e não tinha como não aceitar o Rio Grande do Sul era o estado mais quebrado de todos os estados da federação na época a gente tinha acumulado 37 anos consecutivos de déficits fiscais orçamentais financeiros o estado não tinha tinha o maior uma despeza de folha de pagamento em relação a receita uma menor investimento enfim era o pior estado de todos os indicadores que precisam então tinha um vai de desafio não tinha como piorar 37 anos de teste era o pior no todo podia ser o pior muito acontado então eu resolvi topar o desafio e foi uma espécie espetacular e nessa época desde o primeiro dia de governo a gente contou com a ajuda da Falkor na época chamava-se ele fez um trabalho na receita na despesa restituração de vários órgãos do estado foi um trabalho espetacular em um ano e meio a gente conseguiu fazer a virada e nós fizemos 3 anos de superávit no governo foi um trabalho que obviamente não foi tão bem feito e ele não atacou os pontos estruturais que eram que originavam a crise no Rio Grande do Sul que são comuns a todos os estados brasileiros tanto que depois de produzir 3 anos de superávit de lá pra cá a gente produz sistematicamente todos os anos de déficit no estado do Rio Grande do Sul é hoje junto com o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul tem uma situação mais dramática do ponto de vista das finanças públicas e nessa época então quando eu já tinha saído da secretaria fui presidir o Rio Grande do Sul e o Focone que me ligava primeiro me convidava para conversar tinha acabado de chegar no banco não tinha como sair de lá isso era muito bacana legal mas não tem como fazer isso eu acabei de chegar aqui e tenho um compromisso enquanto não mudar o governo eu não posso não posso sair não posso pronunciar algum mandato não, mas a gente espera vamos conversar na frente não, a gente espera para fechar agora depois eu fui entender porque tinha que fechar porque tinha toda uma outra liga para resolver todo um outro problema para resolver foi a melhor decisão que eu tomei porque por que eu aceitei? pela proposta e pelo sonho que eles tinham de construir o que a gente está tentando construir na verdade a gente está fazendo uma transformação societária do modelo do trabalho mas também potencializando o sonho foram então nos últimos cinco anos o que a gente vem fazendo que é o sonho que a gente combinou construir a primeira partnership e a maior e melhor consultoria de gestão do Brasil e estar em simultaneidade do mundo então a gente certamente hoje já é a maior consultoria do Brasil acho que o que a gente é da América Latina a gente já teve 1.500 consultores hoje nós somos um pouco menos em torno de 800 mas fazendo mais do que a gente fazia antes a gente também contratou o talcone para melhorar a nossa produtividade na verdade a gente também fez uma outra coisa paradoxal no início do meu mandato a gente contratou uma outra consultoria para nos ajudar a pensar o formato que serviria que seria adequado para o talcone para a gente poder transitar um legado que existia de uma companhia de poucos donos para uma sociedade de verdade e a outra coisa que também foi um apelo muito grande para mim eu sempre tive vontade de construir alguma coisa que tivesse um impacto maior do que algo apenas para mim mesmo e a Falcone já vinha trabalhando desde a crise de energia depois com o Aécio Neves conhecido como choque de gestão já vinha trabalhando com vários estádios trabalhando conosco o governador de Pernambuco Eduardo Campos trabalhando no Rio de Janeiro de uma série de outros estados em alguns municípios então em torno de 20% do que a gente fazia naquela época e hoje um pouco menos em torno de 15% a gente está procurando achar que isso cresça muito porque o governo é muito instável é trabalho com o setor público agora são trabalhos muito mais difíceis tem muito mais visibilidade mas muito mais difíceis de construir de conseguir engajamento enfim mas o impacto que isso gera para a sociedade os trabalhos que a gente tem feito na educação na segurança pública na saúde são em algumas vezes que são extraordinários a gente ficou seis anos na segurança pública do Rio de Janeiro e ajudou nesse processo de transformação obviamente não resolveu o problema precisamos de outros 20 anos para resolver persistência com políticas sérias com gerenciamento na educação a gente no segundo mandato do governador o Sérgio Cabral a gente começou a trabalhar com o Wilson Resolino que é o secretário de educação e conseguimos produzir acho que foi o maior canal da educação no estado brasileiro tiramos o Rio de Janeiro da 26ª posição e levamos para a 4ª posição empatado no terceiro lugar ainda numa situação dramática porque hoje a gente olha esses rankings no Brasil e todos os rankings de 10 de todos os estados brasileiros o primeiro lugar tem nota 3,8 quem vê aquilo pensa que é de 0 a 5 mas não de 0 a 10 então é dramática a situação mas foi uma grande virada no caso do Rio de Janeiro o que nos levou a inclusive reorganizar a forma como a gente trabalha com a educação e criar uma vertical a primeira vez que a gente faz isso que chama-se Falcão na Educação que é liderada pelo Wilson Resolio é o secretário de educação do Rio de Janeiro a gente tem a absoluta convicção de que entre outras coisas e outras reformas institucionais que a gente precisa fazer resolvido o impasse político de alguma maneira a gente vai resolver esse impasse político agora ou mais tarde isso será só o começo não tenho também ingenuidade de pensar que a gente vai resolver o problema do presidente e tudo será resolvido muito pelo contrário tudo começa a partir dali tem até uma frase famosa do Churchill que eu escutei outra vez recentemente e que foi dita por ele eu acho que no segundo ano da guerra que é o seguinte it's not the end it's not the beginning of the end but it is perhaps the end of the beginning eu acho que retrata bem o momento que a gente vive hoje no país resolvido o impasse político ainda resta tudo para fazer mas uma das reformas que a gente precisa fazer e que é de longo prazo que os benefícios só vão capturar no longo prazo é seguramente melhorar a qualidade da educação brasileira não tem como fazer isso em escala se não envolver a educação do setor público pelos governos então a gente se organizou para poder trabalhar com governos e melhorar a educação primeiro focando essencialmente no ensino fundamental um e dois então a gente também organizou um outro braço na consultoria para cuidar de pequenas e médias empresas a gente tem no Brasil uma força muito grande com pequenas e médias empresas e da forma como a gente trabalha com ciclos progressos de ciclos muito longos a gente não era mais competitivo para trabalhar com as empresas a gente montou uma outra empresa para isso e a gente continua crescendo muito animado muito desasmado com o que a gente está fazendo no Brasil e começando um processo nos últimos anos de internacionalização a gente há três, quatro anos vem recrutando em outros países em Portugal Espanha México Argentina esse ano a gente recruta também no Peru e na Colômbia até aqui nos Estados Unidos há quatro anos que a gente vem nas melhores escolas acho que tem muita gente aqui que já passou por algum processo da palpônia que vai fechando tem alguém que vai fechando aqui conosco por exemplo tem alguns e tem gente que vai estar desceando esse ano também tem algumas pessoas enfim e a gente tem consultores que estão trabalhando em projetos aqui em Chicago também que estão aqui tem alguns aqui por aqui satisfação encontrada então com isso eu encerro eu acho que a melhor forma de aproveitar o tempo que agora ainda resta é perguntas por favor obrigado obrigada a vocês por terem participado Foi ótimo ouvir vocês como uma pessoa que os jovens aqui, né, adivinham tanto. Então, obrigada por compartilhar a sua história. Muito obrigada também. E agora a gente vai fazer uma pausa de 30 minutos para um cafezinho. Vamos ali. É pergoso. Bom, eu não sabia se eu não puder muito perguntar, mas foi a orientação que eu sabia aqui. Ah, ok. Então, como é que eu faço? O direitão? Três perguntas, por favor. Tá. A gente vai fazer três perguntas. Ou menos, sim. Três, mas se a gente tiver uma pergunta, eu não vou falar muito. Aqui tem uma também. Tá, tá aí em Bolivinho. E se, enquanto for falando isso, alguém puder pegar o microfone e... Eu queria primeiro agradecer. É realmente incrível, inspirador ouvir tudo isso. E o que eu queria perguntar, na verdade, é... O senhor falou um pouco que você demorou a resolver romper uma empresa de fato. Antes era muita preocupação com a qualidade e com trazer toda essa filosofia, enfim, em termos de qualidade e gestão. Por que demorar tanto? Por que você achava que não era o momento ainda para montar uma empresa? Desculpa. Desculpa, eu tive dificuldade de entender a pergunta completa. O que eu queria entender é que você foi para o Japão, enfim... Quis aprender esses conceitos de qualidade e queria aplicar isso, principalmente na parte pública no Brasil. Mas você chegou a comentar que demorou a, de fato, montar uma empresa para fazer isso, montar uma consultoria, de fato, nisso. Você falava que era um pouco receoso montar uma empresa para fazer isso. E eu queria entender por quê. Por que não dar esse passo, montar, de fato, uma empresa para prestar esse tipo de consultoria? Obrigada. Entendi. Obrigada. Não, foi o seguinte. Eu era professor na universidade, nessa época. Não tinha aposentado ainda. E comecei a mexer com essas coisas paralelo ao meu trabalho na universidade. Fui lá dentro da universidade, feito por meio da universidade, da fundação da universidade comercial. Começamos, o trabalho foi feito lá. Não tinha intenção de fazer com a empresa. Mas começamos a fazer lá. Começamos a trabalhar bem, recebendo japonês, trabalhando com as empresas brasileiras, perfeitamente, sem nenhum problema. Normal. Isso foi feito ao longo da década de novembro, tudo. Tivemos um problema em 1998 com a universidade, porque o nosso grupo começou a crescer muito. Tivemos 150 consultores, vários de fora da universidade. Tivemos um tumor lá dentro, na cabeça dos professores. Entendeu? E aí, deu uma briga danada. Tivemos que sair. E os empresários, que eram nossos clientes, montaram uma outra fundação a nosso pedido. Porque nós achávamos que, se fosse por meio de uma fundação, as pessoas aceitariam o melhor. Tínhamos essa teoria. Entendeu? E que nós conseguiríamos difundir aquilo melhor. Era um conceito. Mas aí, em 2002, montamos a empresa e continuamos trabalhando tão bem quanto, do mesmo jeito, sem problema nenhum. Tem. Tem. Mas vem bem. E essa evolução, nesse tempo todo, eu acho até que foi uma evolução rápida. Não foi lenta. Foi rápida. Eu acho que, só para te dar uma ideia, quando nós começamos a redigir os livros, os únicos livros de administração que tinham no Brasil eram do Taylor e do Fayol. Se eu não encontrar mais nada. Nada. Entendeu? No Brasil. Hoje, sem conta, quando um livro bom é lançado aqui, é lançado praticamente simultaneamente no Brasil. O mercado lá de gestão é muito bom. Muito bom. O Brasil vai bem. Sobre esse lado de gestão, vai bem. Obrigado. Se você pudesse levantar e falar quem você é, quem você estuda. Boa tarde. Meu nome é Pedro, sou estudante de economia da CUP do último ano. Eu percebi na sua fala, Focone, que você se sentiu responsável para trazer o conhecimento japonês para o Brasil. E isso pareceu realmente um sentimento de dono seu em relação ao Brasil. Eu queria que você, talvez, falasse um pouco de como é que esse sentimento de dono faz com que a gente consiga, no nosso dia a dia, resolver os problemas melhor, até pensando no Brasil como um todo, como a gente faz o que os brasileiros sentam-se mais responsáveis pelos problemas do Brasil. Obrigado. Agora, pergunta. Entendi. Dessa vez, entendi. Você lembra quando eu falei que, quando eu fui no Japão, eu percebi que as indústrias japonesas eram mais velhas, mas que, no entanto, eram muito mais produtivas do que as nossas? E aí eu percebi que aqueles sistemas de gestão e sistemas de qualidade bem instalados, treinamento pessoal, disciplina, faziam toda a diferença. Cheguei à seguinte conclusão. Puxa vida. Se nós conseguimos levar esse negócio para o Brasil e difundir, nós podemos mudar o país. e aí começamos a trabalhar. Muito bem. Foram nomeados quatro pessoas para redigir os textos do material que chegava e que a gente trabalhava. Quatro pessoas. Quanto eu terminou o prazo da primeira entrega, dentro de um contrato que nós tínhamos que desenvolveu, a minha parte tinha 186 páginas. E as outras partes eram assim, seis páginas, três páginas. Teve um cara que entregou uma página. Entendeu? Teve um cara que entregou mais páginas, mas com algumas cópias xorocas de colagem, e não teve tanto cuidado, repetiu colagem. Então tinha a mesma frase repetida duas vezes, entendeu? Coisa mal feita. Então, aí o nosso chefe de departamento lá virou e falou assim, se você não redigir tudo, não vai sair nada. Então, eu não tinha contado isso. Eu falei que não estava interessado. Eu falei assim, poxa, então tá bom, então vai ser eu, então vai ser eu. Entendeu? E era o que tinha para escrever na época, para redigir os textos e para assimilar esse conhecimento, era eu. Então, fui do palco. E precisava ser feito. Foi feito. Mas foi uma paureira. E era assim. Viajando naqueles aviões da Páscoa, várias da noite, chegando nos hotéis assim, dez, onze horas da noite, todo dia, cedo, dia, sete horas da manhã, ele vem pegar lá e vai viajar e palestra e não sei o quê, e visita a empresa japonês. E era assim, velho. Sem parar o tempo todo. Só ia em cada final de semana, trocava a mala, pegava a mala e ia embora. E assim foi durante alguns anos. Eu acho que valeu a pena. Eu acho que valeu a pena. Do ponto de vista gerencial, nós estamos bem. O Brasil é um país bacana, entendeu? O Brasil, assim, quanto nenhum... Eu estou lá no Conselho da BRF e nós estamos investindo muito no exterior. Então, a gente faz análise de investimento e tal. Não é tão fácil você encontrar bons países para investir no exterior. Não é assim tão fácil. Agora, o Brasil é bom demais. Entendeu? Se a gente tomar juízo um pouquinho na política e der uma arrumadinha ali, esse país explode. Entendeu? Se for levado com seriedade, explode. E está na hora boa. Eu conjuro, claro, com essa ideia do Matheus. Está na hora boa. Porque, se a gente conseguir dar uma virada, a gente pode fazer todas as reformas estruturais que têm que ser feitas que nos preparam aí para desenvolver os próximos 50 anos. Eu estou muito entusiasmado com você. Pessoal, tem uma última pergunta, né? Por uma das maneiras. Tem um aqui, ó. Eu vou brincar. Eu vou brincar. Não, eu estou entendo. Meu nome é João Pedro. Faço um dia nesse livro na Victoria Institute of Technology. Hoje, você fala muito sobre ética e moral. E tem muitas construtoras que foram envolvidas em ensinar lá na Jato. E eu queria saber que o conselho ensinaria para essas empresas antes delas terem se envolvidas. E hoje, o que elas já estão envolvidas, o que nós poderíamos fazer para reconstruir a imagem delas? Você entendeu a pergunta? Boa pergunta! Essa é entendida. Essa é entendida. Olha, primeira pergunta. Vamos separar empresa de pessoa física. Uma empresa que tem uma grande empreendeira, por exemplo, tem 20 mil funcionários, 30 mil, 40 mil. Tem pessoas que nem sabem que essas coisas acontecem. Tem departamentos técnicos já com centenas de engenheiros que não participaram de nada disso. São técnicos, puros. Agora, essas empresas são um tesouro para o país. Você não consegue montar uma empresa à noite por dia. Uma empresa é uma acumulação de conhecimento ao longo dos anos. Você, para ter uma overpressiva, leva anos e anos. Vai ter aquela competência montada lá dentro. Você tem uma André do QTS, leva anos e anos e anos. Então, quem tem que ser punido são as pessoas físicas que acharam por bem vender projetos daquele jeito. Entendeu? Mas não a empresa. Para mim, a empresa é pura. E nós temos, por exemplo, um esforço tremendo para manter essas empresas. Pior seria se a gente realmente as excluísse, entendeu? Que eu acho que é uma medida errada. A empresa não tem nada a ver com a história. A empresa é empresa. A empresa não pensa, entendeu? A empresa é uma máquina. Agora, quem tem que ser punido são as pessoas que fizeram, né? E as pessoas estão aparecendo e estão sendo punidas. É a minha opinião. Mas as empresas, não. São as riquezas que nós temos no país. Você já pensou se você, de repente, fechar todas as nossas empresas? Como é mal fazer? Para fazer grandes obras. Não tem competência para fazer grandes obras. Esse é que é o problema. Então, agora, tem a segunda parte da pergunta. Olha, eu já convivi durante anos e anos em empresas que zelam pela ética. Uma das coisas é o seguinte. Você tem que ter seus valores bem definidos e você tem que dar valor. Valor não é uma coisa que você coloca num pedaço de papel, prega na parede e esquece lá. Não pode ser assim. Valor você tem que discutir todo dia, todo dia. Dar feedback, responder e-mail mal. Lá na Falcone, o pessoal fala que lá vem a falconada. Quando eu acho ruim com a coisa, eu dou uma falconada. Eu falo, isso aí não é um dos nossos valores. Isso não está indo bem, entendeu? Outro dia, o Matheus me mandou e-mail. Falcone, dá uma falconada aí. Que esse negócio aqui... Ele também briga muito lá, né? Então, a gente tem que estar o tempo todo, o tempo todo, falando o tempo todo. O ser humano é assim, né? Então, as pessoas vão falando com feedback, dando feedback, dando feedback. Falando, não faz isso, isso aí, olha aqui. Isso aí não está dentro dos nossos valores. Simplicidade é um dos nossos valores. Você está sendo muito enrolado. Vamos ser simples. O simples já é difícil a gente implantar. Com essa ideia, coisa enrolada. Quer dizer, você tem que estar o tempo todo falando, né? O tempo todo com as pessoas. E qualquer desvio mais grave tem que ser imperdoado. Com a pessoa, não com a empresa. Obrigado. Aplausos. 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 E isso aqui. Obrigado. 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 O que é isso? 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 Você pode fazer o microfone que eu vou fazer. E aí 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?